Não gravei, não gravamos a abertura Mas tem problema Professor Roland e demais Meu som melhorou? É porque eu tô com um computador ruim É um computador antigo Por isso que vocês estão vendo meu rosto assim Todo na tela Que eu cheguei o máximo que eu pude Assim pro microfone pra ficar melhor Então pode ser que durante o treinamento Eu fale mais alto porque eu sei que esse som Tá ruim, aí vocês vão me controlando Vê se estão ouvindo bem Às vezes ele muta do nada Para sair som É porque o outro computador que eu tava usando ele pifou E aí só me resta Esse aqui que é antigo, é bem antigo Então por isso que Eu não sei se melhorou, melhorou um pouco o som? Eu aproximei mais pra falar mais perto Precisando falar um pouco mais alto Melhorou? Eu tô ouvindo bem Tá ouvindo bem? Melhorou, Roland? Eu vou falar se quiser isso Ele colocou que agora tá melhor Tá bom, vou ouvir no chat Tá ótimo Gente, habilitamos aqui a função De renomear, tá? Então se vocês quiserem fazer um teste E colocar, deixar o nome de vocês E a unidade Acho que fica mais fácil Pra gente ir se identificando E compartilhando Vamos lá Botar onde? No participante? O senhor já tá com o seu nome O único que tá sem o nome é o do IGM Sala Virtual Que a gente não sabe quem é Ah, então não tem que fazer nada Só o que tá Ótimo Melhor E fazer pergunta Se achar que tem que fazer pergunta Pode fazer Fica à vontade Por favor Estamos aqui para... Vou compartilhar aqui a apresentação Vocês estão vendo bem? Sim Vamos lá Esse treinamento A gente resolveu dividir A questão do dia Um dia para os iniciantes E outro para as pessoas Que já têm mais experiência Por conta do último treinamento E muitas pessoas Que estavam começando Mexendo pela primeira vez A segunda vez Acharam que foi muito corrido E por conta do fechamento Do quadriênio As pessoas que já trabalham Tinham dúvidas diferentes Então é por isso Que a gente separou dessa forma Então espero que dessa vez A gente consiga Melhorar um pouco isso Da informação Então eu vou fazer Uma apresentação breve Só para falar um pouco O que é o Sucupira E depois a gente vai entrar A Monique vai estar mostrando A página do Sucupira A parte externa Falando um pouco sobre isso Depois a gente vai falar Da plataforma em si Eu vou tentar ir A ponto por ponto Fiz algumas anotações Para estar trazendo para vocês Vou tentar ir um pouco Mais devagar E amanhã A gente vai estar Com as pessoas Que têm mais experiência Mas eu aconselho Aos que estão participando hoje Que participem amanhã também Porque a gente vai ter Uma conversa Um pouco mais aprofundada Sobre alguns erros Alguns erros Que acontecem Na verificação de erros Sobre dúvidas Sobre a questão da quadrienal Sobre esse módulo novo Em destaque Então a gente vai aprofundar Mais algumas questões Não vamos falar Como Da forma que vai ser hoje De forma detalhada Sobre a plataforma Mas a gente vai continuar Falando do Sucupira Focando nesse fechamento Da quadrienal Então vamos lá Eu gosto de botar essa cara Porque é o desespero Acho que não importa Se você é novo Se você é antigo O Sucupira Sempre traz esse desespero Para a gente No primeiro momento Somente nesse ano Além da gente estar vivendo Como a Cristina falou Um ano atípico Que é um ano de pandemia A gente tem Esse ano A CAPES resolveu mudar a regra Em vários momentos Durante o ano Deixando a gente assim Literalmente enlouquecido Então por isso Que eu gosto de botar Essa carinha Para dar uma descontraída Para dar uma quebrada Porque a gente tem que ficar tenso Quando se fala de Sucupira A apresentação A Monique já falou Já pediu para cada um Ir se nomeando E colocando aí no chat A unidade O programa que trabalha A pergunta talvez aqui Não caiba Porque a maioria aqui É a primeira vez A ideia é essa A primeira e a segunda vez São os novos E acredito que já tenham Entrado lá no Sucupira Para dar uma Situcada Dar uma olhada Ver como é que é o sistema É bom estar olhando Os boletins Principalmente os de 2017 Para cá Por conta da quadrinal Estar olhando o manual Também Aqueles que estão iniciando Porque ajuda muito O tutorial é maravilhoso Porque ele é simples E o objetivo O manual é mais detalhado Também ajuda bastante A plataforma Sucupira Ela tem como objetivo Coletar os dados Sobre os programas Pós-graduação da CAP Estou utilizando Nessa plataforma Que é pública Conforme a gente Vai alimentando Os dados Eles vão estar disponíveis De forma online Se eu mudar Uma informação agora E você entrar Pela parte pública Você vai ter acesso A aquela informação ali Que está ali Então a ideia É uma maior transparência Nos dados Da pós-graduação No Brasil E a função dela É como se fosse Um prestador De contas Para CAP Que regula A educação Da pós-graduação No Brasil O acesso O acesso Na parte restrita É o acesso Do coordenador Tanto que Nós secretários Utilizamos o CPF E a senha Do coordenador E aqui tem algumas Ressalvas importantes Para melhor A utilização Da plataforma Eles aconselham Utilizar O Mozilla Os navegadores Mozilla Chrome Safari Internet Internet Explore Não é aconselhável Utilizar A plataforma Supira Pela Internet Explore Tá bom Dá problema Não funciona direito Então não utilize Aqui Não sei se a apresentação Vivi sobre o comentário Que você fez Posso fazer um comentário Rapidinho O Internet Explorer Agora foi substituído Por esse Edge Eu tenho utilizado O Edge Quando eu utilizo Eu não preencho O coleta Mas quando eu utilizo O Sucupira Para alguma coisa E tem funcionado Bem também Então é uma outra Opção também A linha do tempo Da plataforma Sucupira Eu gosto de colocar Porque assim Sucupira Deixa a gente Estressado Mas ele já foi Muito pior A avaliação Ela tem melhorado Com relação Às informações A forma De cadastro Dessas informações Em 1976 Era formulário Em papel Eram tabelas É claro que A quantidade de informação Era muito menor Do que Tem hoje Para colocar Eram dados Mais básicos Depois Em 88 Em 88 Foi o Data Capes Que já era Um formato Digital Né Mas era Você tinha que ficar Transportando Em disquete Que minha filha Nem sabe o que é isso Disquete Em 96 Em 96 Já é Coleta de dados Né Um banco de dados Mono Usuário E offline Que era Era local Só uma pessoa Poderia preencher Não poderia Mais uma pessoa Ao mesmo tempo E se por exemplo Aconteceu Acontecia Às vezes Você está preenchendo E o coordenador Quer ver alguma informação Você tinha que gerar Uma cópia de segurança Salvar em CD Ou salvar na máquina Enviar a cópia de segurança Para o coordenador E ele restaurar Na máquina dele E você não podia mexer Tinha que esperar Ele olhar Para poder utilizar Isso deu Deu muitos problemas Teve o programa Da Fiocruz Perder toda a informação Tendo que começar Do zero Então ele Não era online Né Era uma base local Em 2013 Vem Graças a Deus A plataforma Sucupira Que com todos os problemas Que ela tem É uma base Online Você pode estar Preenchendo o tempo todo E ela é multi-usuário Várias pessoas Podem preencher Ao mesmo tempo Então isso Facilita muito A nossa vida E aí a plataforma Sucupira Dentro dela Que na verdade Assim A gente fala o tempo todo Plataforma Sucupira Plataforma Sucupira Mas a gente usa Um módulo da plataforma Que é o coleta de dados Né Porque dentro da plataforma Tem a PCN Tem as informações Que a Monique Também vai estar mostrando Sobre os cursos E os cursos Avaliados E recomendados Tem as informações Sobre avaliação Quadrenal Projeto de cooperação Entre instituições Dados estatísticos E aí o que a gente Vai estar mexendo Efetivamente É o coleta de dados Né Plataforma online Hoje você Você vai ao longo De todo o ano Alimentando Então se você Trave uma troca De orientação Você já lá Emite a deliberação Já vai lá No Sucupira E atualiza As disciplinas Matriculou Entraram os alunos novos Você já vai lá E matricula Matriculou no Siga Já matriculou no Sucupira A coisa começou Assim Dentre as unidades A serem alimentadas Ao longo De todo o ano Que aí você Hoje em dia Não reserva mais Um período Para alimentar tudo Né A pessoa Vai lá Vai defender Defendeu Você já vai lá E já vai inserir Já vai atualizar O Sucupira E aí Essa é a dica De você não deixar Para acumular tudo Você já consegue fazer Importação de currículo Látis No meio do caminho Porque aí lá na frente Não vai estar tão acumulado Então assim Já é um adianto Que a gente consegue fazer Né Ao longo De todo o ano Não Sim Com certeza Até para você ter Alguns relatórios Por exemplo O Siga Não gera algumas coisas Para a gente Semana passada Eu até pedi Umas informações Para a Marta Que a gente precisava Aí a Marta falou Vive isso Sem o Sucupira Só que assim A nossa base A gente ainda não consegue Viver essa realidade A gente consegue assim Produção Até a Ilson Está nos ajudando Está aí A Ilson É do Programa Estadual de Pública A gente está conseguindo Migrar a produção Em três momentos No ano Agora essa coisa Da produção de regresso Né Que também é uma coisa Muito trabalhosa Produção discente Mas assim Manter ela atualizada Com os trabalhos De conclusão Isso é a nossa meta A gente não consegue Porque isso é ideal Porque depois A gente vai estar vendo O Sucupira Tem vários relatórios Que a gente pode utilizar Que às vezes a gente pede Para a Marta Que está lá E aí se você mantém A base atualizada Você já tem isso ali A mãos Entendeu? Já tem a mãos ali Vários relatórios Para você poder fazer Um acompanhamento Melhor do programa Então o ideal É que de fato Essa base Seja mantida Eu consigo assim Manter A questão da coorientação Mudança de orientação Está sempre atualizado Mas ainda tem informação Que a gente não consegue Mas esse é o ideal O ideal é mudança de cultura Na verdade É priorizar Entender Que precisa ser feito Diariamente E não deixar Para períodos Porque senão é isso Porque já é desesperador Porque sempre vai ter Um ajuste ou outro Para fazer Mais para frente Então você fica Mais desesperado ainda Porque o mundo não para Para alimentar Sucupira A gente tem toda a demanda Os coordenadores Têm toda a demanda Da coordenação Os secretários Têm toda a demanda Da secretaria Que não para Então o ideal É que isso seja Uma mudança de cultura mesmo E que a gente alimente De forma contínua A gente também não Fala, desculpa Não, desculpa A gente também não chegou Na realidade De importação De currículo Lattes Mas a gente coloca Como meta E compartilha Para as unidades Que conseguirem fazer Que é um adianto Mas a gente vai Consegue tentando É isso Eu acho que É igual a questão do SIGA Teve um período Que muitas unidades Nem alimentavam Nem utilizavam o SIGA E hoje eu acho que Sei lá Acho que todas as unidades Estilizam E tentam manter atualizado Então eu acho que É isso também Essa mudança de cultura Para a SIGA Pira Para a gente Mudar a mentalidade E manter E inserir Na marra Mesmo na rotina É priorizar Na hoje As segundas E terças Eu vou fazer isso Então uma hora da manhã Uma hora da manhã Não uma hora da manhã Na madrugada Uma hora No período da manhã Eu vou utilizar Para alimentar Para atualizar O que eu tiver que atualizar É mudança mesmo É mudança de cultura Que não é de uma hora Para a outra É processual Esse nome Sucupira É uma homenagem Ao professor Newton Sucupira Que fez parte De uma das principais Formações Do Conselho Do Instituto Superior Tendo atuado Como relator Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi autor Do parecer Número Desculpa Número 977 De 1965 Que Conceituou E formatou A institucionalização Da pós-graduação Brasileira Nos modelos Como ela está Até hoje em dia Então na verdade Foi uma homenagem A ele Né Por conta De tudo Que ele representa Para a pós-graduação No Brasil Então por isso Desse nome estranho Às vezes as pessoas Falam Gente que nome esquisito Parece que é Sucupira Mas na verdade É homenagem Ao professor Newton Sucupira Vamos seguir Avaliação CAPS Ela tem também Como objetivo Certificar A qualidade Da pós-graduação Brasileira Identificar As simetrias Regionais De áreas Estratégicas Do conhecimento Como por exemplo Você pode ver Isso nos documentos Diária Cada programa Ele está vinculado A uma área O meu programa É a saúde coletiva Então no documento Diária Ele vai identificar Ali Lugares no país Onde a pós-graduação Em saúde coletiva Não está presente Onde há necessidade Então a plataforma Sucupira Ela vem também Para mostrar isso Para facilitar Essa identificação Orientar ações De indução Na criação E expansão De programas De pós-graduação No território No território Os documentos Documentos Diária Ficha E relatórios De avaliação São documentos Que são De extrema importância Além de todos Os documentos Que estejam Presentes Lá na parte Da área Do programa Qual o seu programa Exemplado Que não só Os coordenadores De programa Mas também Os secretários Tenham conhecimento Porque eu entendo Que a nossa função Enquanto secretária É estar orientando E estar dando suporte Para essa coordenação Para poder estar Porque a coordenação Está sempre mudando Então é importante Que a gente não faça Um trabalho Simplesmente operacional Mas que a gente tenha Conhecimento Do que a gente está fazendo Porque a plataforma Sucupira Não é simplesmente operacional Você tem que entender A lógica Você tem que entender Como funciona A pós-graduação Para que o trabalho Flua de uma forma melhor E para que você consiga Dar o melhor suporte Para essa coordenação Aproveitando esse gancho Da Vivi É muito válido Porque acho que A maioria das unidades A gente tem as secretarias Preenchendo A plataforma Sucupira Para avaliação Então é muito válido Que a gente converse Com os coordenadores Participar de um treinamento Desse É muito importante Por conta do conhecimento Sabe? Conhecer Porque o que chega O que se chega Que precisa alimentar Quais são as informações Que a secretaria Precisa alimentar E aí isso chega Como uma demanda Mas conhecer a plataforma É importante Até para utilizar A alimentação Vinculação De linhas de pesquisa De produção Isso se o próprio Se o próprio Coordenador do programa Tiver o conhecimento Vai facilitar muito Para a alimentação E a secretaria Consegue contribuir De outras formas Enquanto isso é feito Enfim É importante Que os coordenadores Também participem Desse tipo de treinamento Para conhecer Qual é a plataforma Em que o seu programa É avaliado Eu trabalho Com Eu trabalhei Na secretaria acadêmica Porque na INSP Tem essa separação Secretaria acadêmica E coordenação de programa Por conta do tamanho Eu trabalhei Na secretaria Entrei na secretaria acadêmica Em 2002 Para dar suporte Na alimentação Do sistema Fiquei cinco anos lá Depois fui Para a coordenação Trabalhar na coordenação Do programa E tive a feliz A feliz A oportunidade De ter o André Como meu chefe Durante alguns anos Depois ele foi Para a proreitoria E eu digo Para vocês São 17 anos Fiz a conta certa? 18? Entrei em setembro De 2002 18 anos Trabalhando Com o Sucupira E eu estou aprendendo Eu aprendo o tempo todo Até porque a avaliação Ela muda A avaliação muda O sistema muda Então assim É um aprendizado Contínuo E é importante Viviane pegou a impressão De papel do Sucupira Não Sai fora Peguei nada Peguei a base Um pouco não A base local O André que deve ser pego O André pegou O André pegou Nunca preenchi Esse relatório caro Não Mas vi Eu vi impresso Mas não cheguei a fazer não Viu? Então assim A gente está sempre aprendendo E é importante A gente estar sempre lendo Toda portaria que chegar Que o André Encaminhar Ou que às vezes Tem portaria Que não vem pelo André Porque ele sempre A Capes Manda para a própria reitoria Vem para a coordenação Do programa Então tudo que chegar Os boletins É importante A gente estar se atualizando Para você entender Porque isso facilita O seu trabalho Para você entender Como funciona Essa avaliação E as mudanças Que essa avaliação Vem sofrendo Vamos seguindo Quais documentos Eu preciso conhecer? Aqui eu listei alguns Os ofícios e portarias Que vão estar presentes Lá na página Na página Da Capes Na parte No Sucupira mesmo Na parte pública Onde tem os documentos Da área O manual online O tutorial É bom olhar O tutorial Porque às vezes Tem dúvidas ali E o tutorial Está sempre sendo atualizado Às vezes tem dúvidas ali Que você está mexendo Coisas bobas Antes de Eu não me incomodo Vocês sabem que eu atendo Eu respondo Mensagem No WhatsApp Daqui a pouco Eu vou colocar Até meu celular Aqui também Monique vai colocar Também o dela Eu não me incomodo De responder Estou sempre acessível Mas é importante Porque eu e Monique A gente também Trabalha num programa De pós-graduação A gente também Tem as demandas Do programa Monique é chefe De secretaria Está no doutorado Não sei como é Que ela acontece Tem o Gabriel De dois aninhos Eu ia falar O filho dos dois anos Ralando E nessa pandemia Doida Eu também Eu tenho duas filhas Uma de sétima De dois Trabalho na coordenação Na secretaria Da coordenação Do programa De saúde pública O nosso programa É um dos maiores Da América Latina Então assim Se vocês entram Antes de perguntar Alguma coisa pra gente Se você dá uma olhada No manual E no tutorial Já ajuda Porque às vezes Uma dúvida que você ia perguntar Está ali Você não encontrou? Beleza E manda um zap Pra gente Pergunta Porque isso também Facilita um pouco O nosso trabalho Veja bem A gente não está se negando A dar suporte A gente vai sempre estar disponível Essa é uma das nossas Atribuições Na instituição também Mas se vocês fazem isso Estão sempre lendo os boletins Porque às vezes O que acontece? Os boletins Eles aparecem lá em vermelho Porque se você não clicar Em todos eles Em todos que estão lá Os 37 Vai sempre estar aparecendo Em vermelho Então às vezes Entra um novo Você nem percebe Porque o vermelhinho Já está ali Por exemplo Eu não cliquei Em todos eles Porque os boletins Antes eles mandavam Por e-mail Então eu já tenho Dos 2017 para trás Eu já tenho conhecimento Eu só abri De 2017 para cá Para ver se tem Alguma coisa diferente Alguma coisa que a gente Não recebeu Então está sempre Lá em vermelho Então é importante De vez em quando Estar visitando os boletins Para saber se tem Algo novo Se tem alguma informação nova Estou gritando muito Estou falando Nossa Que esse áudio É uma porcaria Se eu estiver gritando muito Vocês falam Vivi Fala mais baixo aí Por favor Monique somente Me dá um toque aí Porque às vezes a pessoa Fica com vergonha de falar Fala Vivi Está ótimo Vivi E o problema é que daqui a pouco Você vai se sentir cansada Dar uma baixada Só por causa da sua voz mesmo Mas para nós está ótimo Pelo menos para mim está ótimo É porque esse áudio Está muito ruim Se eu falo um pouco mais baixo Vocês não conseguem me ouvir Está muito ruim mesmo Mas tem que sobrar voz para amanhã Não vai sobrar Estou aqui com a água Estou bebendo água toda hora Então Já falei Dos boletins Relatórios de avaliação E documentos de área Já falei também Ficha de avaliação Ficha de avaliação Vocês vão ver Está dentro Do próprio Sucupira Você consegue acessar ela Tanto na página da área Quanto dentro do Sucupira Depois eu vou mostrar E entre outros Documentos enviados Pela coordenação E disponibilizados Pela área Vejam bem A gente sempre está reforçando Essa questão da área Porque é muito importante A orientação muda de acordo Com a área de avaliação Por exemplo Para a medicina Eu não sei se isso mudou Mas para a medicina Antes livro não era importante Não contava na avaliação Mas para a saúde coletiva É extremamente importante Então assim É importante você estar sempre Se baseando no que A sua área diz Sobre Como preencher o Sucupira O que dá valor O que colocar Então é sempre importante Estar se reportando A página da área Se as vezes o documento Está ali e não está claro Leva dúvida para o coordenador E o coordenador Vai levar para o coordenador Diária É muito importante Essa questão pessoal Produção intelectual Isso aqui eu vou estar falando Mais à frente Sobre as produções técnicas As fichas de complementação E anexo Produção de livro Atualização de Lattes Eu deixei essa questão Do E-Lattes Porque eu falei isso No último treinamento E reforçando Tem a equipe Do E-Lattes Vocês conseguem Contar Atualmente Desse e-mail Que ajudou muito A gente Nessa última avaliação Com relação A produção de regressos E a produção de centes Que não migra Do Sucupira Então eles Utilizam o extrato Institucional Da Seu Cruz Que vai gerar Planilhas Com a informação Da produção Para que você possa Cadastrar Então assim Facilitou muito Melhorou muito A informação Da nossa produção De alunos Porque eles Utilizavam aquele Formulário Do Word Os alunos Não preenchiam Alunos e egressos Então assim Ajudou bastante E eles estão sempre Dando treinamento Para orientar Como você utilizar A ferramenta Porque não é simples De utilizar Essa questão da importação Então por isso Que é Da extração Por isso que é importante Entrar em contato Através desse e-mail Está disponível A pessoa que geralmente Dá suporte É a Sandra E o módulo em destaque A gente também vai falar Na verdade o módulo em destaque A gente vai falar mais amanhã Hoje a gente não vai falar No módulo em destaque Não, mas amanhã Dúvidas de preenchimento Algum problema Vocês podem Entrar em contato Com o Mito A Monique E se tem algum problema técnico Eu sempre oriento Porque às vezes A gente não consegue ajudar Porque é um problema Específico da plataforma Como aconteceram muitos Nesse recoleta E aí a orientação É mandar um e-mail Diretamente para cá Coloquei aí Os nossos telefones No chat A sua voz Não é que o volume está baixo Não, mas de vez em quando Dá uma falhada Como se tivesse rádio Fora da estação Dá um chiado Dá um barulho Alguma coisa do laptop Achei até que fosse a internet Aqui de casa Não, pelo menos para mim Achei até que fosse a internet Aqui de casa Dá uns picotes Dá uma coisa assim Mas não é questão De você falar mais alto Não, não é questão de volume Dá uma conchiada Alguma coisa É esse áudio Monique Se ficar faltando Tu me interrompe E complementa Se ficar alguma coisa Muito ruim Às vezes quando eu falo Porque eu já mexi Já levei pessoal Da informática Agora está ótimo Mas tem horas Que dá um chiado Agora está perfeito Não, ainda bem Que só está dando chiado Porque já aconteceu De eu estar abrindo Reunião no Zoom E aí ele muta O meu áudio já está aberto E as pessoas não me escutam Então, enfim Aí qualquer coisa Monique, você só corre aí Por favor Porque a internet também Às vezes fica meio ruim também Alguma dúvida, gente Sobre as questões Que eu coloquei iniciais Na apresentação Beleza Monique pode seguir Vivi, compartilha o tela aqui, né? Isso A parte pública Tá Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim Beleza Tá, então Essa aqui é a página principal Da plataforma Sucupira Não vou me estender muito Porque eu acho que o que a gente tem Mais de dúvida mesmo É quanto ao preenchimento Depois que a gente faz o acesso Direto aqui com a Com o CPF E a senha do coordenador Do programa Aqui em acesso restrito Mas aqui a gente tem Alguns campos Que são super importantes E que dão base Para a gente preencher, né? Dão base Para pesquisas Base Para a gente Tirar referências Enfim Vou abordar aqui Esses campos Então aqui O primeiro Eu conheço a avaliação Que a gente vai encontrar Eu não vou entrar muito Nesses detalhes É só para vocês Tomando conhecimento Do que a gente tem Disponível para acesso Então aqui fala Da avaliação Da legislação As áreas de avaliação As informações gerais Quem são as As coordenações Da área A coordenação Do programa Então aqui a gente consegue Obter todas essas informações Cursos avaliados E reconhecidos Se você vier aqui Fizer uma pesquisa Pela sua área Saúde coletiva Medicina 2 Enfim Você vai buscar aqui A área Você pula a nota Você quer ver Ter uma relação Somente dos cursos Com nota 7 Você consegue É muito interessante Na minha pesquisa Do mestrado Eu utilizei muito Esses campos Por região Aqui o coleta CAPES Que a gente consegue Acessar De qualquer instituição De ensino superior Que seja aqui Reconhecida pela CAPES A gente vai ter o programa A gente consegue acessar Qual é o programa E todos os dados De cada programa De todos os anos Até 2017 A gente vai conseguir acessar Olha Dados cadastrais Dicentes Tudo que a gente preenche Na própria plataforma Sucupira E Aqui Os resultados Da avaliação Quadrienal A gente Vai ter agora O fechamento Do nosso quadriênio 2017 2020 Acho que por isso Que esse treinamento Desse ano Ele está sendo Tão importante Porque a gente Em 2021 Vai fazer esse fechamento E esse fechamento Fica todo mundo Numa expectativa De ter que estar Tudo preenchido Todas as informações Tem que estar lá E não pode passar nada Nenhuma informação Tem que estar E fica todo mundo Arrancando os cabelos De toda a produção E tudo Porque agora Fecha em 2020 Então em 2021 A gente vai fazer O fechamento agora Deste quadriênio Então a gente consegue Aqui ter todos Esses resultados Então o resultado Do quadriênio De 2017 A 2020 Vai ficar disponível Aqui provavelmente Lá para o final De 2021 Será que a gente já tem Mais ou menos Uma data É isso? Não Ok, a data do Fechamento da quadriênio Data do resultado Isso Eu estava olhando Para o final De 2021 É dia 30 Se eu não me engano Mas o André Deve disponibilizar Um calendário Interno Não sei se ele já disponibilizou Se eu sempre confundo Porque a gente Ele tem que ter Um prazo De uma semana Pelo menos Para homologar Então deve ser É antes do dia 30 Inclusive Esse ano A gente teve Muitos problemas Para envio Então Tem um prazo Que a Proreitoria Dá antes Para poder homologar As informações Que a gente envia Via sistema Até pode falar aí Posso falar um pouquinho Sobre esse assunto? Na verdade A CAPES já definiu Para abril Um prazo Anterior A homologação Pela Proreitoria Para o envio Pelas coordenações Dos programas Enquanto você fala Eu vou dar uma olhadinha Aqui rapidinho E vejo qual é a data Exatamente Eu acho que é 25 de abril Mas eu não tenho certeza Eu vou checar aqui Aproveitando sobre essa fala Assim Quando a CAPES Não faz Essa diferenciação De prazo Para envio Pelas coordenações E pelo envio Da homologação Pela Proreitoria Nós elaboramos Nós elaboramos um cronograma Interno da Fiocruz Inclusive com esses envios Do Recoleta De 2017 18 19 Aconteceu uma situação Até bastante desagradável Porque a gente teve Várias coordenações E várias secretarias Que tiveram problema No preenchimento Que tiveram problema Inclusive do próprio sistema E nos comunicaram Então a gente já ficou Na expectativa Tal programa Vai atrasar no envio A gente vai ficar aqui Monitorando E acompanhando A gente sempre colocava Olha A CAPES Não prorrogou O nosso prazo A gente tem um prazo Que é o final de novembro Então a gente não tem como Fugir desse prazo Mas ficamos monitorando O que aconteceu É que dois programas Que sequer tinham Feito contato conosco Encerrado o prazo Nós fomos ver Que no último dia Do envio Da homologação Pela Proreitoria Às seis e meia da tarde É que fizeram o envio Com isso acabou Que nós não vimos Porque não Tínhamos sido comunicados Sobre problemas Sobre possibilidade De atraso Sobre qualquer situação Fora do esperado Nós tínhamos pedido Que o envio fosse feito Até o dia 26 Isso já foi no dia 30 Às seis e meia da tarde Então o que aconteceu Esses recoletas Não foram encaminhados E aí por sorte A CAPES Devido a demanda De outras instituições Pelo Brasil inteiro Identificou Eu acho que Tinha acontecido Essa situação Em várias instituições E aí deu mais dois dias Para homologação E aí então Esses dois foram homologados Então todos os da Fiocruz Foram homologados Mas dois só foram homologados Por conta De uma prorrogação Pela CAPES Então o que a gente pede É assim Quando a gente Elabora um cronograma interno A gente pede Que esse cronograma Seja respeitado E assim Aconteceu algum problema A gente monitora A gente acompanha A gente acompanha Nós não nos importamos E nem nos opusemos A ajudar Ou a esperar Ou acompanhar Como a Viviane Ficou com programas Que deram problema Em contato direto Com a CAPES Verificando o que poderia ser feito E o que poderia ajudar O que não pode É assim É ignorar Que existe um calendário interno E aí deixa para fazer Do jeito que acha Que deve fazer Manda de última hora E é como aconteceu Se não tivesse sido Prorrogado pela CAPES Os dois recoletas Não teriam sido Considerados Porque se não é Homologado pela Pró-reitoria Nem chega a CAPES Então é isso Que a gente pede Assim Que quando a gente Elabora um cronograma interno Que por favor Respeite o cronograma interno Visualizou Identificou Que tem problema Faz contato Conosco Seja comigo Com as professoras Cristina Ou com a Eduarda Ou com a Viviane Ou com a Monique Mas que identifique Sinalize Olha, estou com problema Talvez eu atrase E aí a gente fica monitorando Como nós fizemos Com quatro ou cinco programas Mas para esse envio De 2021 Referente ao coleta 2020 Para envio em 2021 Tem já uma diferenciação Feita pela própria CAPES Então assim Não é um cronograma interno Não É um cronograma Da própria CAPES Eu vou verificar aqui Quais são as datas Já coloco aqui para vocês Tá bom André A Selma Da Ensp Está fazendo uma pergunta Bem interessante O que acontece Com a punição Programa não homologado Simplesmente o envio Não é feito para CAPES Então assim O recoleta Que não foi encaminhado O que vai ficar registrado Na CAPES É o envio anterior Então o último envio Por exemplo De 2019 Se você fez o envio De 2019 Em abril de 2020 E aí agora Houve um problema Você identificou Você identificou Mudou tudo Mas aí Fez o envio Em cima da hora A gente não homologou O que está na CAPES É o primeiro envio Por exemplo De 2021 Que é o referente Ao coleto de 2020 Quem não enviar Então não tem relatório Nenhum A CAPES Vai identificar Que não houve Envio de relatório Mas o reenvio Significa que O envio anterior É que é o considerado E aí ela vai trabalhar Na avaliação Em cima desse primeiro envio Ela nem consideraria Por exemplo Os dados de 2020 Para uma avaliação Quadrenal Desse programa Olha Em anos anteriores Já houve uma vez Uma situação De um programa Que não enviou coleta Eles passaram Um ofício Para a professora Cristina Enquanto pró-reitora É questionando E pedindo para justificar O porquê do não envio Daquele programa Na verdade Era um programa Que não tinha Naquele ano No ano anterior Tido nenhuma Nenhuma atividade mesmo Eu acho que era um curso De mestrado profissional Que não tem ingresso Todos os anos Alguma coisa assim E realmente não teve Nem ingresso de alunos Nem alunos em curso Nem aluno defendendo Então realmente Não teve atividade E o programa não enviou E aí a CAPES Nos solicitou Questionando por que Que não tinha sido Feito o envio E aí a coordenação Do programa Fez um ofício Justificando Dando essa Explicação E aí ficou Ficou O registrado Na CAPES O não envio Beleza Obrigada Andréa Teve Teve um apagão Parece Em alguns estados Do Brasil E aí por conta disso Deu problema No sucupira De vários programas Até ontem A Kenia ainda estava Recebendo Informações Recebendo Os programas Ainda sendo homologados Pela CAPES Esperam que tenha Um calendário A parte Por conta desse Desse problema Que ocorreu Em alguns estados Só compartilhando O desespero De algumas pessoas Que imaginando Falei Meu Deus Então Vocês ainda veem Minha tela Né? Sim Tá Então Aqui a gente tem Aplicativo Para propostas De cursos novos Então Existem os programas Das unidades E aí se você quer Propor um novo programa A gente tem aqui Aplicativo Para propostas De cursos novos A CAPES A CAPES Abre um prazo Para que seja Alimentado Submetido Aqui os projetos De cooperação Entre as instituições Que a gente Chamava muito De Minter E de Inter E agora Isso muda Dentro da plataforma Sucupira A partir já Do próximo ano A gente já consegue Já não Acessa mais A informação Como Minter E de Inter Dentro da proposta Do programa Então Aqui a gente Também tem Essa submissão Aqui a Qualis O Qualis O Qualis Ele é super importante Quanto às publicações Quando a gente Vai ver Em qual Publicado Aquele artigo Então Você vai Destacar Um artigo É sempre importante A gente ver Qual é Qual está sendo A avaliação Da revista Então aqui A gente consegue Ver tudo Até para poder Mensurar A pontuação De produção Dos programas Aqui a gente consegue Ter acesso Ao Qualis De cada De cada De cada área Tá E a gente Teve um Qualis Do TRIEN De 2010 2012 E a gente Tem ainda O de 2013 2016 Que a gente Usa É Prá, prá, prá Deixa eu só Colocar aqui Um pouco mais Para baixo Passa aqui Sua pesquisa Aqui Então aqui A gente tem O Qualis E aí a gente Vai conseguir Vai acessar Vou colocar aqui De exemplo Saúde Coletiva Aqui ó A gente usa O último Quadriene Quadriene 2013 2016 Se a gente Quisesse Colocar aqui Só As revistas Que for Por sua Classificação A1 A2 A gente Conseguiria Selecionar Aqui Mas a gente Pode vir aqui Consultar Vai abrir Aqui embaixo A área de saúde Coletiva E eu vou conseguir Ter acesso A todo A A classificação De todas as revistas Da área Então vou só Abrir aqui Eu acho que é importante Que as pessoas Tenham esse conhecimento A gente usa muito isso Não só para preenchimento Da plataforma Sucupira Mas às vezes Para uma atribuição De crédito Do próprio programa Então a gente Utiliza sempre Isso como referência A gente teve um período De avaliação Para credenciamento Processo de credenciamento Dos docentes Credenciamento De docentes Enfim Por isso que eu estou Adentrando um pouco Mais nessa questão Do Qualis Que eu acho Importante Que as pessoas Tenham esse Conhecimento É bom que o computador Está rápido A Bessa Enquanto está Rápido Deixa eu só falar Pedi O envio do Coleta Então de 2020 Pelas coordenações Dos programas É de 1º de janeiro A 23 de março E nós temos Até 31 de março Para homologar Então até 23 de março É o prazo Dado pela CAP Se tiver alguma Prorrogação Alguma coisa A gente avisa Isso inclusive Nós divulgamos No e-mail Que mandamos No dia 17 de novembro Mas depois a gente Faz um outro Lembrete Sobre esse prazo É bom que a gente Não vai ter carnaval Mesmo Então Já foi confirmado? Mas já foi confirmado? O carnaval Ou o envio do Coleta? Os dois estão confirmados Não O feriado do carnaval Porque estava Sem saber Se ia ter Segue Monique Desculpa Na prática A gente vai ficar Preenchendo Plataforma Socopira Então tudo certo Bom gente Aqui abriu Olha Para vocês terem uma ideia Aí vem o ISSN De cada título Aqui o nome da revista E os extratos Eu digo sempre Que o ideal É que a gente tenha isso De forma digital Porque a gente pode Localizar aqui Localizar o nome da revista E aí fica mais fácil De você ver Qual é o extrato Quanto vale aquela Cada revista daquela Monique Essa tela Não compartilhou não Oba Eita Fechei No caso Espera aí Vamos lá Acho que ele está Compartilhando a tela Só É Às vezes tem que interromper E ir de novo Monique Às vezes acontece isso Tá Vou lá É que eu estava Compartilhando Só a tela Do Do Socopira Mas aí eu abri aqui Acho que agora Vocês conseguem ver Meu Excel abrindo Né? Sim Estou vendo sim Consegue aí Né? Desculpa gente Então aqui Vocês conseguem ver O ISSN O título E o extrato Das revistas Então Se eu vier aqui Em localizado É importante Que a gente tenha Isso virtual Porque se eu vier aqui E colocar É É Saúde E aí Vamos ver O que aparece Ele já vai Para mim Vai aparecendo Adolescente Saúde Revistas Entendeu Então Caderno Brasileiro De saúde Mental Ele já localiza Aqui para mim Direto E aí eu já consigo Ver direto Qual é o extrato Dele Foi Pessoal André Botou no chat A portaria Com a data De envio Tá? Pode ir Manila Bom Quales E aqui Dados E aqui Dados E estatísticas Né? A gente tem Informações Que são super legais Da gente também Ter acesso A gente consegue ver Por região Quantos programas Nota 7 Existem Então aqui tem Alguns dados De pesquisa Que são interessantes De De serem também Manuseados Aqui também A gente tem Olha Dúvidas de preenchimento Contato Todas as informações Aqui antes Da gente Ter o acesso Do coordenador Essa é a página Principal Mas eu acho Que o mistério Mesmo Ele vai ter Depois que a gente Acessa Vivian Oi Então vamos lá Deixa eu Compartilhar Aqui Vamos pra ela Gente Gente Só pra dar Uma orientação Pra vocês A gente vai fazer Um intervalo Às 11 horas A gente faz Uns 10 minutinhos De intervalo Quando for 11 horas Pode ser Tudo bem Pra vocês E aí depois Seguimos até As 13 É duro Mas a gente Tentou fazer Um copilado O máximo possível Normalmente Esse treinamento É um treinamento Do dia inteiro Que normalmente Termina lá Pra as 16 17 horas Mas a gente A gente vai tentar Fazer o máximo Compilado O Monique Antigamente Antigamente a gente Fazia Um dia inteiro Pra propiciar O pessoal Das regionais Vir ao Rio de Janeiro E conseguir fazer Então faz num dia só Ela disse Que agora não temos Mais as regionais Somos todos online Então estamos todos Na mesma vibe Na mesma distância Verdade Vamos lá Acesso restrito Gente, minha internet Tá muito lenta Alguém me perguntou Eu respondi no chat É Se só teria acesso Pro coordenador Sim No passado Muito tempo atrás O secretário Tinha uma senha Específica Mas depois Isso foi mudado Porque a CAP Entende Que é de responsabilidade Do coordenador Do programa O preenchimento Então logo A senha de acesso É dele O CPF é dele A gente na verdade É responsabilidade Da coordenação Nós como secretários Estamos pra dar suporte Porque entendemos Que alguns programas São muito grandes E o coordenador Não daria conta De alimentar O sucupira E cumprir Com as suas outras Atribuições Enquanto coordenação Mas é de responsabilidade Do coordenador Por isso que é importante O coordenador Saber Acessar O coordenador Entrar E às vezes Conferir algumas informações Vamos lá Vocês estão vendo Compartilhamento Qualquer coisa A vida Tá gente Porque a minha internet Tá bem lenta Eu tô me vendo Aqui Falando Eu falo E depois que aparece Tá assim O desviando É engraçado Né Porque Mas é internet Qual é a coisa Que vocês avisem Então Estamos aqui na Plataforma Supira No portal Do coordenador Vivi Sobre login Gabriel Tá perguntando Há como várias pessoas Acessarem ao mesmo tempo Com o login Do coordenador Sim 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 A gente faz muito isso Né Pra poder dar conta Do recado Na secretaria Do programa De saúde pública Por exemplo Na coordenação São quatro Acessando ao mesmo tempo Pra você ter uma ideia Em cadernos Diferentes Né Mas acessando Ao mesmo tempo Então não tem problema Com relação a isso Às vezes você pode Acessando até o mesmo caderno Que não dá nenhum problema não Um tá fazendo a verificação De erros E o outro tá mexendo Também não tem implicação Tá É Coleta online Na verdade Ele é o espelho De todas as informações Que estão aqui Programas Pessoas Tá Você pode acessar Tanto por aqui Como por aqui Eu vou passar primeiro Por esses campos aqui Depois a gente Entra em cada um É Solicitações Então é sempre Então por isso Que às vezes acontece Você entrar pra cadastrar E a revista não tá lá Porque a revista A revista ainda não foi mencionada Antes da avaliação Ela ainda não tem quales Né Então você vai vir aqui Em cadastro de veículos Veículos E solicitar E solicitar Eu vou entrar E ali você vai colocar A informação do título O título já tá aqui O título do periódico E o número do ISSN E a justificativa Que é Periódico não encontrado na base Periódico não encontrado na superpeira E aí você vai ter que homologar a solicitação Botar o CPF E atender o coordenador Quando esse pedido Ele for aceito A CAPS manda um e-mail Mas pro e-mail do coordenador Informando que já está disponível lá Pra você fazer a vinculação Da produção Dentro do superpeira Tá Mas assim Às vezes eles demoram Às vezes esse e-mail não chega Então é bom você ir acompanhando Por aqui Pra saber Como tá A questão do processamento Dessa informação Porque às vezes também Acontece Você solicitar E não ter resposta Né Aí tem que mandar um e-mail Lá pro superpeira Porque você solicitou E o sistema não teve resposta Aí você vai acompanhar por aqui Vai clicar em lista Eu não vou clicar Porque como a minha internet tá lenta Né Vai demorar Vai clicar em lista E você vai ver O status daquela solicitação Isso pra cadastrar Vivi Oi O som O som tá picotando um pouco É Eu posso tentar compartilhar A tela aqui E E Abrindo pra você Pra ver se Melhora a qualidade do som Quer tentar? Pode ser Pode ser Deixa eu interromper Alguma outra ideia Alguma alternativa Vou interromper O meu compartilhamento Eu posso fechar A minha câmera também Pra ver se melhora Né Como a internet Ah quer tentar isso Antes Acho que é melhor Né Fechar a câmera Aí vocês Vão se melhorou ou não Beleza Compartilha lá Que a gente vai Avaliando aqui Então voltando Eu tô falando da produção intelectual Né Da solicitação Quando você não tem O artigo Com quales A solicitação de cadastro Do ISSN E aí você vai ter também O cadastro de financiamento Isso aqui tem relação Direta com os projetos De pesquisa Porque às vezes Você cadastra Um projeto de pesquisa E aí você não tem Na base A informação Desse financiamento Né Que aí você vai vir aqui Em pessoa Pessoa física E solicitar Eu não vou abrir também Porque assim Acho que não tem necessidade Você vai Vou abrir Vai abrir e solicitar Vai aparecer o matéria de campos Que você tem que preencher Que é o CNPJ Tem várias informações ali Que você vai ter que captar Pra poder Preencher essa informação Do cadastro de financiamento E aí você vai fazer a solicitação Tudo dia sistema Pra captos Tá O financiador Tem a ver Com a agência de fomento E o cadastro De programa De fomento externo Tem a ver Com Com Projeto Por exemplo Faperg É o financiador E o programa De fomento Externo É o bolsa Faperg Nota 10 CAPES É o financiador E o programa De fomento Externo É qualquer O edital Da CAPES Que esteja Entendeu É nesse sentido A lógica Então às vezes É necessário Cadastrar O financiador E também Os programas De fomento Isso aqui É desativação Do curso Programa Se acontecer De um programa Ser descredenciado E aí você tem que fazer Também a solicitação Por aqui Ou ele é Descredenciado Não, desculpa Ele vai ser desativado Por alguma razão Mudança de área base Tudo é via sistema Solicitação Mudança de nome Do programa Mudança de data De início Do curso Porque às vezes Quando o programa É novo Você vai lá olhar Que eu vou mostrar Para vocês Ao longo de ver Essa informação E aquela data Está errada Não foi aquela data Exata Que o programa Começou Às vezes Já foi O APCN Foi aprovado E o programa Não necessariamente Começa ali Então aqui É para você solicitar Essa mudança de data Registro de início Do funcionamento Projeto de cooperação Entre instituição Tem a ver Com o que a Monique Falou lá no início Sobre a questão Do Dinter Porque não existe Mais Dinter Mas foi substituído Por esses projetos De cooperação O André Até no treinamento Passado Ele encaminhou A portaria Que fala sobre isso Mas é bem similar Ao Dinter Né? Mudou um pouco De nome Vivi Oi Posso te interromper? Pode É É Como é que a gente Consegue Essas informações Para preencher aí Que não importa Automaticamente Do Lattes Eu tenho que ir No Lattes Do pesquisador Do docente E importar isso Como é que eu consigo Essas informações Para eu poder Incluir? Quais informações Exatamente? Sobre o projeto De cooperação? Ou sobre o Subjetivo De uma forma geral? Não, esse do financiadores Programa de Fomento externo Essa situação É de acordo Com cada Às vezes o projeto Que você vai cadastrar O financiador Já está lá Se não estiver Tem que solicitar Às vezes a gente consegue Pela internet Procurando Às vezes não Aí tem que solicitar Direto ao professor Que está coordenando Aquele projeto Para que ele faça Contato E ele te fornece Esses dados Isso aí é difícil É muito difícil Qual a ferramenta Que eu utilizo Para eu não ficar Sem essa informação? Eu coloco lá No detalhamento Porque nem todo Professor me responde Nem sempre eu consigo O dado na internet Então lá Quando você vai cadastrar Projeto Na parte de descrição Do projeto Eu coloco Embaixo O valor O valor Eu coloco Independente Eu sempre coloco Porque nós Colocamos essas informações Na proposta de programa Alguns financiamentos Acima de 30 milhões Então eu sempre Coloco o valor Do financiamento Na descrição Embaixo E coloco também O financiamento A agência Que está financiando Eu sempre coloco ali Na descrição Porque nem sempre O professor te dá Essa informação Mas o ideal É que o coordenador Do projeto Ele te forneça Os dados Que você precisa Se você não conseguir Pela internet Para que você possa Fazer essa solicitação Para cá E cadastrar Porque isso Então Eu acho que primeiro Eu tenho que consultar O Lattes Do professor E com base Nela Aí ver os campos Que eu preciso Para preencher O Sucupira E solicito Por e-mail Ao professor É isso? Exatamente Porque A informação De descrição Da data Do início Do projeto Da equipe Isso vai estar No Lattes Ele não miga Para o Sucupira A única coisa Que miga Para o Sucupira É a produção De docente Essas informações Vão estar no Lattes E também Nem sempre a professora Atualiza o Lattes Da forma correta Mas a nossa base É o Lattes Até porque A comissão de avaliação Vai olhar o Lattes Para tirar qualquer dúvida Sobre o que a gente Coloca no Sucupira Então por isso Então por isso Que a gente Sempre está mandando Durante o ano Vários e-mails Para os docentes Do programa Solicitando E enfatizando A importância Do Lattes Estar sempre preenchido E atualizado No programa de saúde pública Nós fizemos Já fizemos ano passado E esse ano Fizemos duas oficinas De orientação De preenchimento Do currículo Lattes Uma profissional Que quem quiser interesse Depois eu disponibilizo O contato com a Priscila Que ela é ótima Orientando E ela trabalha com isso Focando na avaliação Então ela ainda orienta O que é importante O que é que dá visibilidade O que o docentes Tem que estar colocando Para que a gente Capte a informação melhor Então a sua primeira base É o Lattes Vai olhar o Lattes E o que estiver faltando Vai entrar em contato Com o professor Para solicitar Porque por exemplo Nem sempre Ele Às vezes o projeto Tem financiamento E nem sempre Ele coloca no Lattes Essa informação O tipo de financiamento Aparece de forma pública O valor Ele cadastra Mas não aparece De forma pública E o valor Também é interessante Que sejam colocados Os projetos Que tem o valor Maior Na proposta Porque é uma forma De dar visibilidade Para o programa De ver Essa questão Da captação De recurso Mas sobre o projeto É isso Tem que solicitar Para o professor Porque essa informação De CNPJ A gente nem sempre Consegue pela internet Então é isso É entrar em contato Com o coordenador Do projeto E pedir a informação Para ele Tá Outra coisa Quando o projeto Eu vi que finalizou No Lattes Eu também Coloco no Sucupira Que o projeto Foi finalizado Exatamente A gente vai entrar Eu só vou passar essa parte Depois a gente vai entrar Em projeto com calma Eu vou até mostrar Alguns erros Que acontecem E aí a gente fala Um pouco Sobre essa questão De projeto de pesquisa Tá bom? Tá bom, obrigada Nada Fim de financiamento Do projeto De cooperação Mudança de modalidade Do programa Então aqui Em solicitações Tá vendo? Tudo via sistema No passado Era via ofício Várias coisas Que a gente precisava Mas hoje não Hoje não Hoje não Já tem bastante tempo Hoje não É via sistema Tá? A importação Eu vou falar depois Quando a gente entrar Em produção intelectual Apoio ao preenchimento Eu falei A gente falou disso Lá no início Na apresentação A importância De você olhar O manual Do coleta online O manual Para proposta De novos cursos O tutorial E os boletins Os boletins De vez em quando Vem aqui Visita Porque tá vendo? Aqui tá aparecendo Para mim 25 boletins Em vermelho Que eu não abri Eu não abri Porque são boletins Antigos Que eu já tenho Conhecimento Do que tá lá Mas ele fica Aparecendo em vermelho Porque eu não cliquei Lá e não abri Então isso Às vezes engana um pouco Você acha que não tem Nenhum boletim novo Mas tem Tem boletins Recentes Tem dois boletins De novembro Tem o 36 e o 37 O 36 Ele vai falar Sobre uma questão De livro De organização de livro Que depois eu vou falar Quando a gente entrar Na produção intelectual E também vai falar Sobre A possibilidade De você anexar Em produção técnica Em produções Técnicas bibliográficas Outros tipos de anexo Além do PDF Que facilita também Muito a nossa vida Então assim É bom É importante Visitar os boletins Submitar Vivi, posso só falar Um comentário Que eu não sei Levantar a mãozinha aqui Pode, André Pode falar Quando você falou Aqui referente Em solicitação Algumas solicitações Que são feitas Pelas coordenações Do programa Elas dependem Também de homologação Pela pró-reitoria E aí assim Nem sempre a gente fica Assim A gente não Nós não somos usuários Diários De De plataforma Sucupira Então às vezes Fica lá Dependente de homologação E a gente nem vê Então sempre quando Vocês fizeram Alguma solicitação E aparecer lá Aguardando homologação Passa uma mensagem Para a gente Avisando Fiz uma solicitação Na Sucupira Está dependendo Está aguardando Homologação De vocês Só para isso Não ficar pendente E acabar Não sendo atendido Pela CAPES Porque dependia De uma homologação Que não foi feita E aí como eu falei Referente ao envio Do coleto Se não for homologado Não chega na CAPES Então a CAPES Nem vai ficar sabendo Que houve aquela solicitação Tá bom? Ok André Pode interromper Assim Vocês também Não necessariamente Às vezes A mãozinha O chat Mas se tiver alguma dúvida Podem interromper Tá bom? E perguntar A submissão De projetos De cooperação Entre a instituição Que o antigo Dinter Também é via É via Sucupira Que é feito E aqui na lista Você vai acompanhar Como Como está Essa Essa solicitação Acredito que Esse é um dos Casos Né André? Quando a gente Solicita via Sucupira A pró-reitoria O projeto Dinter Eu acho que tem Que aprovar também Não? Deixa eu ver Entra ali No solicitação De novo Naquela listagenzinha Por favor Anda com o seu Mousezinho Para solicitação Eu acho que Quando tem mudança De área Mudança de alguma coisa Mudança de nome Mudança de data De início Mudança de modalidade Todas essas mudanças Sempre Requerem homologação Pela pró-reitoria Mas vai aparecer lá Aguardando a homologação Na parte de acompanhamento Né? Tá Quando você fizer a solicitação Vai aparecer Ou aparecer encaminhado Aprovado Alguma coisa assim Ou vai aparecer Que está aguardando Ou se quiser Toda vez que fizer Alguma solicitação Nos sinalizar também Não tem menor problema Para nós Não tem problema nenhum Facilita Né? Exatamente Resultados Aqui você vai ter Quando a solicitação É feita Né? Para esse Projeto de cooperação Ou de inter O resultado vai estar aqui Se foi aceito Se foi negado A avaliação do programa Aqui você tem acesso A ficha de avaliação Que foi um dos documentos Que Monique falou Que eu falei também Que é importante Que a gente esteja atento Até porque assim É importante ter esse documento Impresso E olhar de vez em quando Porque ali vai dizer O que o programa Tem que melhorar O que está ruim E às vezes Tem relação também Com a informação Que a gente alimenta No programa Né? Então é um documento Exatamente importante Que é um documento Que é a resposta Da comissão A avaliação do programa Né? A ficha do programa E a PCN Quando é solicitado Uma nova proposta Para um curso novo Então vamos Agora eu vou clicar aqui Nos dados do programa Os dados do programa Quando você faz o submetão Né? Para Faz a PCN Para esse programa novo Quando ele já vem Quando você está habilitado Para poder começar a alimentar Essas informações já vêm Né? Então é importante conferir Para ver se os dados Estão certinhos E aí Aqui embaixo Tem a informação Sobre área Estão vendo aqui Ó O tipo de De regime Do programa E aí Tudo que você utilizar Vocês vão ver Em várias ferramentas Que você pira Quando você coloca Uma informação Você tem que clicar No maisinho Porque senão Ele não vai Né? No maisinho Você está inserindo Aquele dado ali Então é importante Sempre quando você For cadastrar Colocar no maisinho Porque aí vai aparecer Logo abaixo Tá? Tá? Desde 2012 Porque essa questão Essa questão do maisinho Gente Ela é importante Para tudo Você vai ver Que vocês vão reparar Que a gente vai entrar Em vários campos Que a gente Para fazer a consulta Para fazer a inserção A gente tem que estar Sempre pensando Clicando nesse maisinho Que a gente coloca E não insere Maisinho Consulta Não está aparecendo Não está aparecendo Esse maisinho Aí normalmente É a chave Isso está 2012 Porque o Sucupira Ele foi 2012 Né? 2013 12 Eles inseriram Algumas informações Então por isso que está 2012 aqui Mas o programa É anterior a isso Vocês podem ver Por aqui Pelo registro de área Tá vendo? O programa Ele sofreu Várias registrações O programa já teve No passado Oito áreas De concentração Hoje são três É importante Não deletar Porque aqui Vai ter o histórico Do que É esse programa Do que Que esse programa Já sofreu De modificações Né? Enfim Então é importante Não deletar Vocês estão vendo? Está enorme Porque eu não deletei nada Eu só finalizei A área de abordagem Ela foi encerrada Em 21 de 12 de 2016 E aí eu finalizei aqui Eu não deletei Então é importante Não deletar Tá, gente? Deixar aqui como histórico Do programa Isso dá muito trabalho Quando As mudanças Que aconteceram Do nosso programa Foi no último Nesse Nesse No início Desse quadriênio Né? Então as áreas mudaram No início do quadriênio Então assim Mudanças Que sejam Que venham Mudar a estrutura Do sistema É importante Que sejam sempre feitas No início da quadriênio Por exemplo O programa de saúde pública Ele ainda está Em reestruturação Agora no início De 2021 Vai começar A gente está Em reestruturação Das linhas Então as linhas Vão mudar Na verdade A ideia era mudar Em 2020 Mas eu conversei Com a coordenação Eu expliquei As mudanças Que poderiam acontecer Então assim A gente vai mudar Para 2021 No início de 2021 As linhas vão mudar E isso interfere Em todo o sistema Porque isso interfere Nas vinculações Que a gente vai fazer Que eu vou estar mostrando Para vocês No decorrido do treinamento Tá bom? Então quando o programa Mudou as áreas Mexeu E nas disciplinas Eu tive que cadastrar A disciplina de novo Porque as disciplinas Estão vinculadas Às áreas antigas Então mudança de área É uma mudança Que mexe com muita coisa Dentro do sistema Por isso Essas mudanças São interessantes Fazer Terem feitas Sempre no início Do quadriênio Seguimos Endereço do programa Aqui tem a data De quando O programa começou E se você Clicar na lupinha Essa lupinha Também vai acompanhar Todos os campos Da Cucupira Você clica na lupinha Você vê informações Às vezes que não tem Algum relatório Por dentro Aqui vai aparecer As informações gerais Do programa Endereço Telefone Tem que até tirar Esse facto daqui Porque já não tem Mais facto É Site do programa Esse facto É da época Do André ainda Esse número de facto Na época que o André Estava no programa ainda E tem história Não cusculacha não Gente, a gente Eu mexo com o André Porque a gente É muitos anos Trabalhando, né? Então É além do trabalho É amizade Então você já viu, né? Confiança Amizade É assim Você implica Você mexe Bulina Deixa eu só feitar Fazer um comentário Eu que sou da época atual Do Cucupira Mexe com o André Já nem tanto, né, Monique? Já está fazendo Um tempinho também Não... É Porque, assim Voltando um pouco O que você falou ali Tem, assim O que é o nome Do programa E dentro do programa Existem os cursos Então aparece até Não pode voltar No que estava lá Então aqui O nome do programa Você quer que eu coloque aonde? Aqui na lupinha? Lá em cursos mesmo Aqui onde você estava Em curso Tem o nome do programa Por exemplo O nome do programa É programa de saúde pública Saúde pública E tem cada curso O curso de doutorado E o curso de mestrado Por exemplo Que tem também o nome De curso saúde pública Porque as pessoas Às vezes confundem Até outro dia Teve um comentário O curso Não era um programa Era só um curso De mestrado Agora é um programa Porque tem mestrado E doutorado Todo curso Ele é um programa Ele é um programa De pós-graduação Pode ser um programa De pós-graduação acadêmica Ou pode ser um programa De pós-graduação Profissional E aí dentro do programa Ele tem o curso de mestrado Ou pode ter o curso de mestrado E o curso de doutorado Ou só o curso de doutorado E às vezes Tem programa Que coloca o curso Como sendo um nome Diferente do que é O nome do programa Outro dia Por exemplo Dentro de um programa Estava um programa Se não me engano Saúde pública E aí estava Mestrado Saúde pública E doutorado Saúde pública Doutorado profissional Ele é um curso Doutorado profissional E ele é um curso De doutorado Então assim Inclusive a CAPES Questiona E tica Botar Programa de pós-graduação Em tal coisa Já sabe Programa de pós-graduação Então a CAPES Manda utilizar Como nome Somente o nome Que é o nome efetivo Do programa E não colocar Programa Curso de Não precisa dizer Que é doutorado Porque ele é um curso De doutorado Então assim Só porque aparecem Essas diferenciações Então todo programa Ele é um programa Independente De ter mestrado Doutorado Ou ter os dois E ele pode ser Acadêmico ou profissional Só isso E tem períodos Diferentes Por exemplo O programa de saúde Às vezes acontece De começarem juntos Mas o programa de saúde Pública Não foi assim O mestrado Começou em 1977 E o doutorado Em 80 Acontece também Gente De ser O mesmo programa Já aconteceu também De ser o mesmo programa E se desmembrar Deixa eu só Deixar Aí É Nosso programa mesmo De saúde coletiva Nós tínhamos O acadêmico e o profissional Num mesmo programa E aí Eles se desmembraram E a gente tem Hoje Dois programas Com acesso Por duas coordenações Diferentes Sim Porque na verdade São programas Diferentes O profissional E o acadêmico Naência Às vezes Internamente A gente Esse desmembramento Tem pouco tempo Pouco tempo Eu acho que uns Três anos Ou um pouquinho mais Internamente Mas o Sucupira Já tem um tempinho Que eles fizeram Essa divisão De serem programas Diferentes Às vezes é difícil As pessoas entenderem Que pode ser Às vezes A mesma secretaria Mas são programas Diferentes Um programa É o profissional E o outro programa É o acadêmico Né Isso é importante Porque são Sucupiras diferentes São entradas diferentes Como o Monique falou Às vezes pode acontecer De ter o mesmo coordenador Pode acontecer Mas no geral São coordenadores diferentes Mesmo que tenha O mesmo coordenador São acessos diferentes São duas plataformas Para preencher Né Importante Frisar isso E aqui Em cursos Algumas pessoas Às vezes perguntam Ah, porque às vezes Acontece Você chegar Na secretaria Pessoas solicitando A portaria De reconhecimento Do curso Ou uma declaração Que tem a nota Do programa E a portaria De reconhecimento Do curso Aqui Em curso Vou clicar em mestrado As portarias São as mesmas Né Mas eu cliquei Eles separam Isso internamente Aqui Você vai ter Essa informação Está vendo O histórico Das portarias De reconhecimento Referente À última avaliação Está aqui 2019 Às vezes Por exemplo A quadrenal Vai acontecer agora Às vezes Essa portaria Da avaliação Demora O resultado Sai E a portaria Atual Demora Bessa Para poder Estar aqui Disponível Tá Isso é muito comum Acontecer Mas aqui Você tem Às vezes Uns dois ou três anos Isso aí Depois que o resultado Saiu Então aqui Você tem acesso À última portaria Da última avaliação Caso precise De algum documento Nesse sentido Caso precise Encaminhar Para algum aluno Porque às vezes Ele precisa Por concurso Por alguma coisa Se solicita Então é aqui Que você consegue Ter acesso A esse dado Tá Alguma dúvida Nessa parte De dados Do programa Não Não Podemos seguir Então dados Cadastrais Foi Proposta do programa Eu vou pular Vou deixar por último Tá Até porque Eu vou falar Por alto Porque a proposta Na verdade É assim Todo sucupira De responsabilidade Da coordenação Mas a proposta Do programa É a parte Qualitativa É o que Geralmente O coordenador Cadastra efetivamente Porque É o que A avaliação Vai olhar Com mais detalhe Então aqui É o momento De falar O que é esse programa O que esse programa Representa De colocar os pontos Fortes desse programa Tanto que a proposta Mudou Depois eu vou estar Abrindo e vou estar Falando Agora tem Quase uma proposta Dentro da proposta Quando eu falo disso Estou falando Da autoavaliação Agora você tem A possibilidade de anexar Então você tem Que colocar lá A questão da autoavaliação A pesquisa de egressos Enfim Depois eu vou estar Falando um pouco melhor Sobre isso Vocês vão reparar Ao longo do Vocês vão reparar Ao longo desse treinamento Que a gente vai Abordando Todos os campos Financiadores Linhas de pesquisa Projetos E aí informações Que a gente não vai conseguir Inserir no campo A gente vai estar Indicando sempre Para essa exerção Na proposta do programa Justamente por ser Um campo mais Qualitativo mesmo Exatamente Financiadores Já falei Que eu já abri lá por cima Por solicitações Então aqui você vai ter A lista dos financiadores Linha de pesquisa É um cadastro Bem simples Tá? As mudanças Que eu falei Para vocês Que aconteceram No nosso programa Que vocês podem ver Eu tive que vincular De novo Porque mudaram as áreas Então logo Eu tive que vincular Novamente As linhas Às áreas novas Então eu tive que Encerrar A vinculação Com uma área antiga E cadastrar E cadastrar Vinculando ele Com a área nova Agora eu vou ter Que fazer isso de novo Mais referente Às linhas E efetivamente Mas eu vou ter Que encerrar Todas as linhas Que estão Disponíveis E cadastrar As novas E vincular Com as áreas E isso vai fazer Uma bagunça No meu cadastro De projetos Vai dar erro Em todos os meus projetos Que estão cadastrados Na base de cupira Porque todos eles Estão vinculados À linhas antigas Então eu vou ter que Entrar em um a um Dos projetos Para poder corrigir isso Porque senão Não vou conseguir Enviar meus cupira Porque lá Na verificação de erro Vai listar todos eles Lá no erro Por isso que eu Comecei com a coordenação E pedi Para que essa mudança Fosse feita no início Da próxima quadrenal Porque é uma mudança Bem significativa E é uma orientação Da CAPES também Para que mudanças Significativas Sejam feitas Se possível Que às vezes Não é possível No início de um quadriênio Eu vou entrar Na lupa Se você clicando Na lupa Você vai visualizar O que já está aqui De informação Essa setinha É sempre relacionada A quando você quer Alterar algum dado E aqui Para excluir Gente Não exclua Só exclua Se for assim Cadastrei errado Isso não existe Por exemplo Como eu falei Aqui tem que estar O histórico Desse programa As linhas Foram encerradas Em 2016 Eu não excluí Eu só incluí Para que fique ali Registro como histórico Porque eu e você O programa vai sobrevivendo Eu e você A gente pode não estar mais No programa Pode estar trabalhando Em outro lugar O coordenador pode mudar Mas o programa está ali O programa existe Desde 1967 No meu caso Então é importante Que as informações Fiquem sempre como histórico Que não sejam excluídas A não ser Como eu falei Você cadastrou errado Mesmo Não tem que estar aqui Aí exclui Mas fora isso Não Em todos os cadastros Do cupira Vocês vão ver Que existe um filtro Para que você possa Achar com mais facilidade A informação Visualizar mais rápido Aqui você pode filtrar Por linha só Ou por área de concentração Ou por período Ou você pode utilizar Os três filtros Se você souber informação Então isso facilita muito Na hora da busca Tá? E o cadastro de linha de pesquisa Como eu falei Ele é bem simples Eu vou abrir aqui Só para vocês olharem Todos os campos São obrigatórios Está vendo? O nome Data de início A data fim Como você vai ficar deixando Uma data nova Você vai deixar em aberto Descrição Tem o limite Todos os campos Descritivos Da plataforma O cupira Ela tem limite De caracteres Tá? Então aqui tem um limite De quatro mil caracteres É bom sempre Atentar para isso Área de concentração As áreas Vocês estão vendo Que aparecem áreas Todas as áreas Porque o sistema Ele mostra As áreas antigas Inclusive Ele lista aqui As áreas antigas Então tem que ter atenção Também Se o seu problema Passou por modificação Para você não estar Vinculando A uma área antiga Quando você for fazer Esse cadastro Da linha de pesquisa Alguma dúvida Sobre linha de pesquisa? Projeto de pesquisa Eu vou entrar Num projeto Já existente Para mostrar algumas situações Para vocês Eu deveria ter pego Um cabeludo Mas acabei esquecendo De Não vou lembrar Pelo nome Vou pegar aqui Qualquer um Ah, deixa eu clicar Ah, deixa eu clicar Ah, deixa eu clicar na lupa Só para mostrar Para vocês O que é a lupa A lupa Além de mostrar Todo o detalhamento Do projeto Ele vai mostrar A vinculação Desse projeto Aqui esse projeto Está vinculado Está vendo? Mostra Todo o detalhamento Dele Não está aparecendo Não Mudou a tela Aí não aparece Não está aparecendo O compartilhamento? Tá, vou interromper E vou colocar Vivi Isso Tem que compartilhar A tela toda Deixa eu abrir Porque pode ser isso também Está aparecendo agora? Agora está Avisem, tá? Porque eu não vejo Não sei Não sei Olha, esse projeto Calhô De não ter nenhuma Produção intelectual Associada Mas O ideal é que É que tenha, né? O ideal é que Tenha produção Vinculada a ele E aí vai aparecer Aqui, ó A lista das produções Que estão vinculadas A esse projeto E se esse projeto Também está vinculado A um trabalho De conclusão Vai aparecer Aqui abaixo também Então ele aparece As vinculações Desse projeto Tá? Até para você Encerrar um projeto Se você estiver vinculado Você vai ter que Ah, encerrei O compartilhamento Sem querer Você vai ter que É Buscar referência Se precisar Encerrar aquele projeto Para ver o que Que ele está vinculado Se ele estiver vinculado Alguma coisa Você tem que desvincular Como é que você faz A desvinculação Quando eu entrar Em produção intelectual Eu mostro Vou entrar aqui Em um projeto Porque aí a gente tira Também as dúvidas Da professora Que eu esqueci o nome Desculpa Tinha perguntado Sobre Algumas questões De projeto Vou mostrar para vocês O nome Acho que sou eu Não sei Quem falou? Vanisa Acho que eu Que estava com dúvida Em projeto Foi Viviane Eu acho uma ferramenta Muito inteligente Mas na hora De alimentar Você tem que Vincular O docente Com o discente Com o egresso Com o projeto Com linha de pesquisa Isso Que é complicado É É terrível Inclusive Na oficina Que a gente teve De Lattes A Priscila Ela Teve uma das informações Que ela deu Que eu falei Não, essa informação não Priscila Esse é o correto Mas por favor Não pede Professores Façam dessa forma Foi o que? Falando da equipe Do projeto Por exemplo Porque lá na equipe Tem alguns docentes Que colocam os alunos Na equipe Escrevem o nome Dos alunos Mesmo na equipe Outros não Outros só colocam Em quantitativo Mostra lá Quantitativo De alunos De doutorado De mestrado De especialização E aí Ela estava explicando Que o correto É eles não colocarem O nome dos alunos Na equipe Porque Tem que botar O nome do especialista Pesquisadores O aluno Entra como quantitativo Eu falei para ela Não Priscila Pelo amor de Deus Por favor Continue preenchendo errado E colocando o nome Dos alunos na equipe Porque senão A gente não tem como saber Que aquele aluno Está no projeto De pesquisa Porque você imagina Eu acho que isso é Trabalhoso Mesmo em uma realidade Menor de programas Você imagina A minha realidade Eu tenho 100 docentes No programa 70 e poucos Docentes Permanentes Imagina Tem que perguntar A gente já tem que pedir Muita coisa Para os assessores E tem que perguntar Tem que ter essa informação Que é uma informação Extremamente importante A CAP sempre diz Que o projeto Projeto do programa Ele tem que ser relacionado Os alunos do programa E os docentes do programa Projetos individuais Não é aconselhável Que a gente cadastre Projetos de professor Sozinho Por exemplo No programa Né Mas que o ideal É que cadastre projetos Que na equipe Estejam presentes Alunos e docentes Mas nem sempre Essa informação de aluno A gente tem Logo Quando a gente vai fazer A vinculação Do trabalho de conclusão Por exemplo A gente não tem como Fazer uma vinculação Correta a partir do contexto Porque a gente não sabe Em qual projeto Aquele aluno está vinculado É o que a gente tem que pensar Eu estava até conversando Com a Regina Do Ministério Profissional Porque quando a gente Entrar em trabalho de conclusão Também vou falar sobre isso Tem outras solicitações Lá no Ministério Profissional Que é diferente do acadêmico Para vinculação E aí são dados Que a gente não tem E aí para saber Tem que entrar em contato Com o aluno De que forma a gente pode Talvez acrescentar Essa informação Quando ele vai fazer O ajudamento da defesa E ter lá embaixo Tem projeto de pesquisa A favor informar O título do projeto E o coordenador Porque é uma forma Da gente captar Essa informação Fiquei pensando Porque para você Não tem que solicitar O aluno Ou solicitar Ao pesquisador Porque o ideal É que essa informação De projeto Esteja toda Certinha Porque A gente vai fazer A vinculação do projeto Com as produções Selectorais E aí como saber Se você não tem Um mapa Dessas informações Se você não sabe Por exemplo Por exemplo Às vezes o professor Esquece de colocar Um outro docente Que está na equipe Desse projeto E teve um artigo Que foi derivado Que eles fizeram Em coautoria E aí eu só Vinculei O artigo A produção do docente Que está coordenando Mas tem um outro docente Que está na equipe Que eu não vinculei Porque não está lá no lado Então não tem como saber Não tem como adivinhar Essa informação Então é algo Que a gente tem que estar Melhorando E tem que estar Sempre conversando Com os docentes Pedindo Explicando a importância Mas é muito difícil Essa informação de projeto Eu acho que para todo mundo É um bicho Literalmente De sete cabeças Porque Às vezes eu faço Contato com o professor Para pedir a informação A complementação De um dado De um projeto Como por exemplo A linha de pesquisa Que aquele projeto Está vinculado O valor do financiamento Do projeto Aí ele vira para mim E fala assim Ah, esse projeto Já foi encerrado Mas tem um outro novo Que eu não cadastrei Isso acontece Eu sei desse Porque eu falei Com o professor E os outros Que a gente não sabe Que às vezes o professor Não cadastra Não atualizou Por algum motivo Então, enfim A gente faz o nosso melhor Tenta da melhor forma Fazer com que O sistema fique atualizado Mas é um trabalho De parceria Com os docentes do programa Tem que estar sempre Solicitando Fazendo contato E pedindo para que eles Coloquem Aquela questão De financiamento Que eu falei Que a gente solicita Quando não está Cadastrado Se ele não está Cadastrado Ele não vai aparecer Aqui embaixo Na lista Para você poder Vincular O financiador Desse projeto Aí o que eu faço Eu solicito Mas para eu não Terder a informação Para essa informação Aparecer de alguma forma Eu coloco aqui Aqui embaixo Da descrição Eu coloco a informação Do financiamento Coloco o valor Sempre coloco o valor Quando eu tenho Sempre Eu coloco aqui Além da coordenação Colocar na proposta Também Os projetos acima De 30 mil Docentes permanentes E uma outra informação Que eu coloco aqui também Quando eu não consigo De forma nenhuma É o membro Daquele equipe Que eu não consigo CPF Eu não consigo Dado para cadastrar Ele em participante externo Como outro E eu não consigo Então eu cito aqui Eu coloco aqui Membro da equipe Sem CPF registrado E coloco o nome dele lá Pelo menos eu tentei Colocar a informação De alguma forma Porque às vezes Não está no CIGA Às vezes Você busca No próprio Supira Você não encontra E aí também Mais uma informação Que você tem que solicitar Para o professor Eu não solicito Porque já é muita coisa Que a gente tem que formar E às vezes na equipe Tem um mundo de gente Na equipe Então você imagina A gente já tem Uma outra Trabalho com muitas coisas E no geral Quando a gente não tem o dado É porque é uma pessoa de fora Então essa é uma forma Que eu encontrei E eu sempre oriento A colocar aqui Se você não conseguir De jeito nenhum É claro Que se você é um programa menor É importante correr atrás Dessa informação Pedir Cadastrar Mas às vezes É bem difícil Você conseguir esse dado Eu vou seguir Quando eu terminar a ficha Aí vocês Aí vou abrir para a pergunta Só para eu fechar O raciocínio Aí a gente volta Aí eu abro para a pergunta Tá bom? Então Data de início A data de início Sempre tem que estar Batendo Com a data De início Da linha de pesquisa Por exemplo Acontece Às vezes Eu ter projetos Muito antigos E aí eu vou entrar Para atualizar E o sistema Aparece para a minha informação Que eu preciso Vincular uma data Uma data atual Por quê? Porque aconteceu O que eu falei para vocês A gente teve a reestruturação Do programa Então tem linhas antigas E o que vai acontecer Para frente Quando a gente modificar As linhas Eu vou ter que alterar isso Em todos os projetos Do programa Essa mudança Das linhas Então a data Tem que estar batendo Não pode ser a data Anterior ao início Do projeto Linha de pesquisa Falei Aqui Situação do projeto Gente Sempre lembra do maisinho Se vocês não colocarem Maisinho Vocês não vão conseguir Salvar a informação Projeto em andamento Desativado Ou concluído Quando o projeto For concluído É só você vir aqui Concluir Botar a data De conclusão Desse projeto E o maisinho Aí é importante Quando esse projeto É concluído Aqui às vezes tem Uma lista De sei lá Dez membros Do projeto Você tem que finalizar Colocar A mesma data Que você concluiu O projeto Você tem que colocar A data Assim do vínculo Desses membros Da equipe Aqui Isso aqui É terrível Gente A parte de membros O que às vezes acontece Se você está cadastrando Um projeto Eu sempre trabalho Com duas telas Em aberto Eu coloco Metade da tela O sucupira E a outra metade O látis E aí você está cadastrando Um projeto E aí você não encontra Você vai aqui nos filtros Porque tem vários filtros Aqui Discente Por exemplo Tem como você buscar O discente Que está inativo Que é um aluno Bem antigo Tem como você Buscar Porque às vezes Os períodos não batem Às vezes você tem que Colocar esse discente Vamos supor Hoje ele é Participante externo Mas o projeto É antigo Então o projeto Pegou ele Como aluno Do mestrado Pegou ele Um período Como egresso Porque ele não Terminou o mestrado E entrou direto No doutorado Ele ficou como egresso Um período E pegou ele Como aluno Do doutorado Você tem que Incluir ele Três vezes Ou quatro vezes Porque se ele já É egresso de novo Você vai colocar Como egresso de novo Você tem que incluir ele Quatro vezes no sistema E essas datas Tem que estar batendo A data de início A data de fim E aí Eu sempre também Trabalho com Siga Porque você vai ter Que estar consultando Siga o tempo todo Por conta desses dados Porque às vezes Você não consegue descobrir Por que está dando erro E às vezes as datas Que não estão coincidindo Então é importante Essas datas Estarem bem amarradas O aluno Titulou Aí aparece lá Você Um erro Que aparece muito Na verificação de erro É o erro No cadastro de projeto O aluno titulou Se o aluno titulou Você tem que vir aqui E colocar a data fim A data da titulação dele No projeto Porque ele já não está Mais nesse projeto Ele titulou Se ele titulou E continua no projeto Ele vai continuar Como egresso Não mais como aluno Então você vai finalizar O cadastro dele Como aluno Na equipe E você vai incluir Ele de novo Como egresso Tá? Então esse é um cadastro Que às vezes Dá muito trabalho Para você estar cadastrando Você Está cadastrando Se depara com Participante externa Você tem que ir lá Você pode trabalhar Com várias abas Aqui do sucupir aberto Incluindo uma Eu trabalho Sempre quando estou cadastrando Um projeto Eu abro uma outra Um outro sucupir aqui do lado Com cadastro de participante externo Porque vira e mexe Você tem que cadastrar Uma participante externa Então eu trabalho Com essas abas abertas Para poder cadastrar Para facilitar Né? A gente fez A Laine Que teve essa ideia Que ajudou bastante a gente Que ele citou A Marta Lá da VPEI Um relatório No Siga Com todos Selma está aí Selma me corrija Por favor Acho que Selma estava aí Não sei se ainda está Com todos os Os participantes externos Eu não sei se alunos também Acho que só participantes externos Da Fiocruz Um Excel E aí isso facilita De você não ter que ficar Entrando no Siga Para poder cadastrar Porque quando você tem O TPS Você entra lá Em participante externo O sistema já traz A titulação Já traz Matéria de formação Às vezes Um ou outro Não tem essa informação completa Então facilitou muito A gente Para estar mexendo Nesse cadastro Também aqui Nessa equipe Né? E aí é que por último Como eu já falei Você vai incluir O financiador Por bolso Ou atividade financeira Você pode incluir Mais de um Porque às vezes Esse projeto recebeu Mais de um financiamento Ou foram em tempos distintos Às vezes temos Um financiamento Do período X Ao período Y E às vezes O projeto está acontecendo E aquele financiamento Já acabou Ele não está recebendo Mais financiamento Então é importante Estar registrado Isso aqui também Dúvidas sobre projetos Falem Podem Alguém Professora Vanise Oi Eu tenho dúvida Vivi Isso que nós Concluímos Foi só A produção Bibliográfica E técnica Tecnológica As alterações No restante Do sucupir A gente pode fazer Conforme Eu posso incluir Projetos Dos anos De 2017 18 e 19 Posso colocar Que eles foram encerrados Esse resto todo Eu posso alterar ainda Não Então O recoleta Ele foi aberto Não só Para Para complementação Dos dados De produção técnica E produção intelectual Foi aberto Para ser Todo Revisto O que aconteceu? Teve uma confusão Aí porque é isso A CAPES Fica mudando A regra toda hora No início No início Quando eles Disponibilizaram O recoleta Teve até uma live Da CAPES Que eles disseram Que só ia ser Permitido Complementação Das produções técnicas E complementação Complementação Das produções Bibliográficas Mas depois Saiu um ofício Dizendo que não Que eles abririam Para você rever Tudo que Fosse necessário Nesse período De 2017 A 2019 Então O recoleta Foi para isso Para rever Todas as informações De 2017 A 2019 O ideal Que em 2020 Seja feito Até porque A foto já foi tirada O sistema Quando a gente Envia para a Pró-reitoria As informações De coleta É tirada uma foto Do sistema Da informação Que estava Naquele período Então Se a gente Modificar Dependendo da modificação Que seja feita Agora em 2020 Não vai refletir O que acontece Com a gente também Eu entendo Que a senhora Está falando dos projetos O que acontece Com a gente No saúde pública E acho que Em todos os programas Como os professores Eles não atualizam O LAPS Às vezes Não conseguem Não é simplesmente Por má vontade Não Claro que tem Alguns que podem ser Por má vontade Mas no geral Acredito eu Que é por conta Das demandas mesmo Que se tem E às vezes Não consegue Se fazer Da mesma forma Que a gente tem As nossas demandas Técnicas Eles têm As demandas acadêmicas E às vezes Não conseguem Dar conta mesmo E aí Informação de projeto Por exemplo Em 2020 Vai acontecer agora De eu estar cadastrando Informação de 2020 Porque O fechamento do quadriênio Agora é só referente Em 2020 De eu encontrar Projeto Que pode ser Que não estava Lá no Sucupira E é projeto Com data de 2019 Ou 2018 O professor Esqueceu de cadastrar O que que eu faço? Até falei com a Kenia Sobre isso Kenia A técnica de cadastro Eu falei assim Kenia Eu cadastro Se o projeto Está em andamento É claro Se o projeto Já foi concluído Em 2019 Ou em 2020 Eu não vejo muito Sentido de eu cadastrar Eu acho que É meio que um tiro no pé Com relação à comissão Porque a comissão Vai olhar assim Não é Porque teve recoleta Porque esse projeto Não estava lá Mas se o projeto É um projeto Que está em andamento Ainda Eu cadastro Tá? Se ele está em andamento Mesmo que seja antigo Eu cadastro Porque É Não tem como eu não informar isso Até hoje A avaliação Não criticou o programa Por conta disso Tá? É uma decisão minha Que é uma decisão de De decisão minha não Decisão da coordenação Porque eu não faço nada Da minha cabeça Tudo que eu faço Eu levo para a coordenação E a coordenação Então assim Até agora A gente não foi criticado Com relação a isso Mas eu cadastro assim Com uma certa coerência Né? Os projetos que estão em aberto Eu não vou cadastrar Projetos muito antigos Que já foram concluídos E projetos que de fato Foram importantes Por exemplo Um projeto Que o professor está sozinho Não tem muito sentido Eu cadastrar Porque a avaliação já diz Já orienta A você cadastrar Os projetos Que tem um docente Tem um aluno Eu cadastro Eu cadastro projetos principais Desde que tenha Uma relação direta Com o programa Então nessa situação De projetos perdidos Vamos dizer assim Eu vou cadastrar Dessa forma Entendeu? Porque já foi O Recoleta já foi Agora é 2020 Que está valendo Produção de 2020 Disciplina 2020 Tudo referente a 2020 Tá bom Então vamos lá O jeito é assim Usar o bom senso O que você Acha que vale a pena Cadastrar Ainda mais Eu acho que quando tiver Algum discente Ou egresso Eu acho que vale a pena Sim Cadastrar E você vê Que não vale a pena Tu deixa pra lá E bola pra frente Não é isso? É isso É isso Tá bom Tá bom Obrigada Nada Mais alguma dúvida Sobre o projeto? Senão a gente pode dar Aquele intervalo De dez minutinhos E voltar Volta lá Volta lá Vivi Na tela Qual tela que você quer? A dos módulos Ah tá É Vamos dar uma paradinha aqui Disciplinas e turmas A ideia era fechar Esse disciplinas e turmas A gente pode fechar Disciplinas e turmas Que é mais Que é tranquilo, né? Filmas e turmas É, né? É tranquilo É rapidinho A gente pode fechar programas Então vamos Vamos fechar programas Então Disciplinas Eu conversei com Com a Kenya Que é o nosso contato Lá na CAP Sobre alimentação Que a gente E a gente A pandemia A gente tem que fazer a pandemia Aí março Parou E aí nosso primeiro semestre 2020 Foi até 30 de novembro De 2020 O segundo semestre Começou em dezembro E vai até março Se eu não me engano E aí eu fiquei na dúvida E a orientação da Kenya Foi que pensasse Com relação A data Porque o Sucupira Ele tem que refletir O que aconteceu No programa Então Como é que eu vou cadastrar? As disciplinas que aconteceram Em março Eu vou cadastrar No primeiro semestre Todas as disciplinas Que aconteceram De julho Para lá Eu vou cadastrar É Desculpa As disciplinas que aconteceram De junho Para cá Início do ano Primeiro semestre De julho para lá Segundo semestre E esses programas Que são divididos De fato Em semestre Semestral Acho que a gente pode Vivi Pegar um exemplo De uma disciplina Não sei se vocês Têm cadastrado Isso aí já ou não? Não sei Só para a gente mostrar Entra em uma Entra em uma disciplina Só para a gente mostrar Como é que isso se insere lá A questão do semestre E a gente entra em turma E mostra Para poder Só para ficar mais fácil A exemplificação Vou mostrar aqui Os dados da disciplina E a gente entra depois Em turma E eu mostro isso Porque disciplinas São informações gerais Disciplina aqui Vai ser o resumo É importante Está atualizando Somente no período De pandemia Com certeza A emenda mudou Às vezes teve mudança Na bibliografia também Então é importante Sempre estar atualizado Essa emenda Essa bibliografia O código É o código Que está no SIGA Referente à informação Vivi E aí Essa atualização De emenda Essa atualização De emenda Acontece como Dentro do Sucupira Então Basta você entrar A gente encerra A gente Fala A gente encerra Porque muda Não Na verdade Não A disciplina É a mesma Não é uma nova disciplina É a mesma Então você vai atualizar A emenda Dentro da Atenção A atenção primária Em saúde No SUS Da saúde coletiva Eu vou cadastrar aqui Está com data De 2017 Por conta Essa disciplina É uma disciplina antiga Que é desde Anterior a 2017 Ela está com data De 2017 Que por conta Da mudança Que teve No programa Das áreas Que foi no início Do quadriênio A orientação Da CAP Foi que eu replicasse E colocasse Data de início De 2017 Porque o sistema Não previu Esse tipo de mudança Então as disciplinas Estão replicadas E por isso Que está com data De 2017 Mas a disciplina É muito anterior A 2017 Você vai entrar Em 2017 Por exemplo E vai atualizar A emenda Aqui E bibliografia Você não vai cadastrar De cima novamente Porque ela sofreu Só uma atualização De emenda E bibliografia A disciplina É a mesma Tá Então aqui Você disse É uma disciplina Que é vinculada Ao mestrado E ao doutorado Ou só Porque às vezes A disciplina É só pro mestrado Às vezes É só pro doutorado Se ela é obrigatória Se ela for Uma disciplina Obrigatória Pro curso Por exemplo Você vai vincular Ela a todas As áreas Do curso Sempre lembrando Do maisinho Clicar aqui Maisinho Na outra Maisinho Na outra Maisinho Como a disciplina Obrigatória Pra área Aí você vai vincular A área Com a disciplina Obrigatória Tá Vamos lá Pra turmas Pra eu poder mostrar O que eu tava falando Pra ficar mais prático Né Eu só não sei Se já tem Alguma de 2020 Cadastrada É Não tem Nenhuma de 2020 Ainda Porque a gente Não mexeu ainda No cadastro Mas eu Desculpa A gente tava falando Aqui de áudio Fechado Acho que Selma Tem uma dúvida Quer tirar uma dúvida Selma? É Só É Só ver se eu entendi É Vivi Então as disciplinas Que aconteceram Até março Nós vamos colocar Como primeiro E as que aconteceram A partir de março Mesmo sendo Primeiro Programa Entendimento Semestre A gente vai colocar Como segundo semestre No seu programa Até junho Não Isso De junho Pra baixo Primeiro semestre A partir de julho Segundo semestre Mesmo sem Mesmo sem Então referente A primeira semestre Pra gente Entendeu? Entendeu? Só isso que eu queria Se eu tinha entendido Obrigada Aqui Ano base Período Aí aqui no período Que você vai Sinalizar isso Vai colocar Que ela Se ela é do primeiro Ou do segundo semestre Reforçando o que eu falei Você vai Mostrar o que foi A realidade do programa E aí na proposta Do programa Você vai dizer Como isso Como funciona Como funciona Efetivamente As estudas Que são de primeiro semestre As estudas Que são de primeiro semestre Vai justificar na proposta Então essa A orientação Que a Kenia deu Aqui Os programas Que tem Dinter e Minter Ou projetos De cooperação Você vai Sinalizar Porque Dinter e Minter É acadêmico Ele é um projeto Em cooperação Mas é acadêmico Então as disciplinas São as mesmas Só que às vezes São ministradas Fora Às vezes não No geral Que é em outra cidade Às vezes os alunos Vêm pra cá Mas no geral É ministrada fora Por exemplo Nós temos Um Dinter em funcionamento Que é o Dinter do Pará Que essa disciplina Muitas disciplinas Aconteceram fora Então aqui Você vai vincular Vai dizer Que essa disciplina Aconteceu No Dinter também Vai fazer essa vinculação Aqui Em disciplina Tá Importante fazer Essa vinculação E aí Na verdade Desculpa Deixa eu Corrigir a minha fala Essa A turma Vai ser cadastrada Duas vezes A disciplina Que aconteceu aqui Você vai vir Cadastrar normalmente Tá Colocar A vinculação Se é vinculado A um mestrado Doutorado Vai distribuir A carga horária Aqui dos professores Da disciplina Lembrando Que pela portaria 81 O docente permanente Ele sempre tem que estar Com a maior carga horária Isso tem que ser A realidade Que acontece O docente Assumir maior parte Da disciplina Porque ele tem que ter Maioria disciplinas Ele que tem que orientar A maioria dos alunos Ele que tem que Os projetos de pesquisação dele Que a gente cadastra Então Só lembrando A portaria 81 Vocês têm acesso A essa portaria Lá na página Da CAP Na parte de legislação Na parte do Tucupira Na parte pública Em legislação A essa portaria E a outra Estão importantes E aí você vai Cadastrar aqui As disciplinas de inter Que acontecem Que são as mesmas Você vai cadastrar novamente Porque o cadastro De turmas Ele retrata Quando essa disciplina Aconteceu Porque às vezes Pode acontecer Do programa Por exemplo Da mesma disciplina No primeiro E no segundo semestre Então em turmas Você vai ter que cadastrar Duas vezes Duas turmas Que foi uma turma No primeiro E uma no segundo semestre Com o dia inteiro É a mesma coisa Você vai cadastrar A disciplina Que aconteceu aqui Aqui quando eu falo Local Online Mas no programa Na sede E você vai cadastrar A disciplina Que aconteceu No dia inteiro Nesse projeto De cooperação Que o turma Então vai cadastrar Duas vezes Essa turma Quantas vezes A turma Aconteceu de fato E vai fazer Essa vinculação No caso de Projeto de cooperação Aqui Vai vincular Ao que está em andamento Tá? Alguma dúvida Gente Sobre essa parte Que eu falei rápido Que pode ter estado Confuso Alguém não entendeu O que é que eu repita É Vivi Evanise É No meu No meu caso Não tem esse Minter e Dinter Então a minha tela Eu acho que está Aparecendo diferente Não sei Aí Também Nesses responsáveis Se eu convidar Algum participante externo Para dar aula Na minha disciplina Eu tenho que cadastrar? Sim É importante Porque você tem que dizer Quem participou Daquela disciplina Que acontece muito Né? Às vezes é um assunto específico Foi uma aula Foi uma aula Da disciplina Aí isso vai Refletir Na carga horária Da participação Desse professor Na disciplina Na distribuição Dessa carga horária Vanise É importante Para a avaliação Do programa Que haja essa troca Que venha uma pessoa Externa ao programa E que esteja participando Então é É bom Para o programa Que tem essa troca Por isso que é válido A gente inserir também Esses participantes externos Tá bom Eu acho isso ótimo Sabia? É trabalhoso Mas Eu acho Muito interessante É porque Reflete o que está Acontecendo de fato No programa Né? Reflete essa realidade Né? Mais alguma dúvida Gente? Nessa parte? Disciplina? Turma? Não? Podem perguntar Acho que foi Nenhuma dúvida É boba não É Para quem está começando Eu lembro que quando Eu comecei a mexer No coleta Na época Eu não Quando eu entrei Na Fiocruz Eu não sabia nem A diferença de estrito Lá sempre Então tudo Para mim era novidade Eu vim de uma outra realidade Eu vim de uma outra realidade Não era instituição Na universidade Vim de uma empresa privada Então assim Nenhuma dúvida é boba A gente está aqui Para tirar dúvida Para trocar Tá? Às vezes a sua dúvida É a dúvida do colega Não precisa ter vergonha De falar Porque É isso A gente está começando Para quem está começando Nada é bobo Tudo é válido É importante Colocar Essa é a hora Né? Que Todo mundo aprende Então se não tiver Nenhuma dúvida Eu tenho Eu estou vendo Aqui Olha Que por exemplo É A minha área De propriedade industrial Eu estou vendo aqui Que no ano De 2019 Eu ministrei Essa disciplina Só que está Colocando aqui Doutorado profissional Mas eu acho Que eu dei Para o mestrado profissional Então vamos supor Se a disciplina Teve aluno De mestrado E doutorado Ela vai aparecer Duas vezes Como é que é isso? Não Você vai vir Tem que ver Como é que está Essa disciplina O curso O programa é profissional Tem doutorado e mestrado É isso? Isso Isso Então É na hora De cadastrar disciplinas Que vai ser feita Essa vinculação Lá no cadastro de disciplinas Você vai dizer Se essa disciplina Vai ser ministrada Tanto pro mestrado Quanto pro doutorado Ou se essa disciplina Vai ser ministrada Só pro doutorado Lá no cadastro de disciplina Então se a informação Foi equivocada De 2019 Já foi Mas aí em 2020 É importante olhar E corrigir Colocar de fato A realidade dessa disciplina Não Foi só pro mestrado profissional Então vai colocar lá Só pro mestrado profissional Se ela é letiva Então se foi pro Dois As vezes As vezes Vanise Ela é uma disciplina Que ela é obrigatória Para o mestrado Ela é uma disciplina Do mestrado Mas ela é letiva Para o doutorado Não tem problema não Ela Você vai cadastrar Na plataforma Dizer que é mestrado E doutorado Que contém Para os cursos De mestrado E doutorado Ou acontece Você ter Uma disciplina Que ela é Obrigatória Para um curso E você ter Alunos externos Também E lá Você vai poder Também selecionar Porque A cupopira É que dormiu E ela A gente Não tá cadastrada Aí eu vou Vou ver Como é que fica Isso então O que Tava Tava Entendeu É Tem que vir agora Para 2020 Como é que ela Vai ficar E corrigir 2020 2019 Já foi Mas 2020 Agora Corrigir É que o problema Entendeu Assumir a coordenação Em julho De 2020 Então Não teria Como eu também Alterar Os três anos Anteriores Então Eu vou procurar Esse 2020 Fazer Dentro De tudo Que vocês Estão Ensinando É isso E aí Não é isso Sim É isso Tá bom Acho que a gente Pode dar um intervalo Vivi Alguém tem mais Alguma dúvida Não A gente pode Amadurecendo E se a gente Se tiver Surgindo mais Alguma dúvida A gente esclarece Na volta Do intervalo É Vamos dar Uns dez minutinhos A gente também Ultrapassou um pouquinho A gente dá Onze Quando for Onze e vinte e dois A gente volta Pode ser Ok Então até daqui a pouco Gente Tchau Obrigado. 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 Estamos de volta para o segundo round. Vamos conectar aqui a minha plataforma. Peraí que desconectou aqui Todo mundo me avisando que minha tela estava compartilhada No WhatsApp, desculpa gente É que tá aqui na web Aí eu tava aproveitando pra responder as mensagens Não vi, esqueci de tirar o compartilhamento Eu tô de férias, eu tô de férias, graças a Deus Cuidado com essas mensagens aí, hein Vivi Vai fora, Adriano Agora me zoar, pessoa Culpa da mãe, né Tudo eu, tudo eu Olha o WhatsApp, ó Feita, Monique, enquanto tá no intervalo Me ensina aí como é que eu levanto a mão Você vai lá em participantes, André? É porque agora eu tô compartilhando tela Eu não vou conseguir ver Mas no seu próprio nome, assim Participante, no seu próprio nome, à direita Tem levantar a mão Jura? Não? Bom dia Se ele tiver como Como confitrião, não aparece não Ah, então Obrigado Obrigado É aqui, multi ou more E aí no more tem rename E editar o profile picture Mas não aparece, levantar a mão O Gabriel falou que tem O Gabriel falou que teria lá embaixo Lá embaixo, em participantes Em participantes, eu cliquei E só aparece convidar É, porque Eu faço assim mesmo É, tá bom Vamos usar nessa Usando essa tecnologia mesmo Eu gosto dessa Deixa eu ver o que eu vou fazer Aqui, pronto Ai, gente Que quando eu compartilho a tela O negócio muda de figura aqui Bom, vocês estão vendo minha tela aí, né Sim Tá, beleza Então a gente abordou Essa primeira Essa primeiro passo aqui Que é o preenchimento do programa A gente deixa normalmente Dos programas A proposta do programa Por último mesmo Acho que é uma questão Mais proposital Por isso que a gente deixou também A apresentação sobre a proposta Do programa para o final Porque Por conta dessa questão Qualitativa, né Que a gente vai alimentando Todos os campos E vai destacando O que a gente vai precisar Inserir também Na proposta do programa Sob essa questão quantitativa Além de tudo Que ela por si só Já pede, né Mas a gente pode agora Entrar para o campo de pessoas E depois a gente volta Nessa proposta do programa Bom Aqui a gente tem as pessoas As pessoas que participam Do, né Da nossa avaliação Antes nós tínhamos Docentes de ciência E participantes externos Hoje nós já temos O pós-doc E egressos São dois pontos Também super importantes Principalmente Essa questão do egresso A Fiocruz Vem trabalhando, né Como um todo Bastante Esse tipo É a informação Da pesquisa de egresso Por favor Divulguem Vamos contribuir Para essa divulgação Dessa pesquisa Que ela é valiosíssima Houve um trabalho Muito Muito árduo Dos pesquisadores Para fazer A construção Desse Desse Formulário E aí E que contribui Muito Para a avaliação Dos nossos programas Eles vão disponibilizar As informações Para a gente poder Ressaltar isso Também Nas nossas propostas Então aqui Os docentes Que são os nossos Docentes da casa Quando eu clico Aqui em docente É a mesma coisa Para cadastrar Eu tenho aqui O campo Vocês conseguem ver A minha seta Também A seta Do meu mouse Monique Antes de ir Para o cadastro docente Deixa eu só Dar algumas informações Do cadastro docente Por favor Por exemplo Se o sistema Se você Se estiver No período De implementação De bolsa Vai aparecer Lá no sistema Bloqueado Você não consegue Fazer Nenhum Mudar a situação Fazer cadastro O sistema não permite Porque ele é interligado Com os sistemas De bolsa Da CAPES O STBA Ou o SAC Então essa é uma informação Que já me ligaram Já me mandaram Mensagem Perguntando Ai meu Deus Não consigo cadastrar Está bloqueado É por conta disso É isso que acontece Sobre a questão Das bolsas CAPES E CNPQ Lembrando Que você não precisa Cadastrar a bolsa CAPES E CNPQ No Sucupira Porque o sistema Do CNPQ E da CAPES Já é interligado Ele já vai aparecer Se você clicar Na lupinha Já aparece lá As bolsas Que o aluno recebe Que é vinculada A CAPES e CNPQ Você vai cadastrar Se ele receber A bolsa CAPES Se receber Bolsa Fiocruz Outros tipos de bolsa Aí você vai cadastrar Lá no sistema Transferência entre IES Isso é mais para os programas Em associação Isso a gente fala amanhã Para não A questão dos projetos De cooperação Aí também Você vai vincular Quando os programas Que tem projeto Em cooperação De inter e minter Quando você entra no cadastro Vai aparecer lá Os programas que não tem Não aparecem Mas o programa que tem Vai aparecer lá Para você vincular Esse aluno Ao de inter e ao minter Ou hoje Esse nome De projeto de cooperação Então é importante Porque é aí que você está dizendo Quem são os seus alunos Que estão em projetos De cooperação Ou seja Todos eles Têm que estar cadastrados No Sucupira Todos esses alunos O trabalho de conclusão A produção deles E no cadastro de ciente Você vai dizer Que esse aluno É um aluno de inter e minter Só Acho que é isso Já está aqui Orientador Só um minuto É isso De cadastro é isso Pode seguir Então a gente tem aqui O cadastro docente Para a gente poder Cadastrar o docente Nesse maisinho E aí ele vai abrir Todos os campos Que eu vou mostrar Para vocês aqui Eu vou mostrar De um docente Preenchido A gente tem aqui Olha Dados para consulta Quando a gente insere O ano Aqui a gente insere O ano Que a gente gostaria De consultar A gente pode consultar Se é colaborador Permanente Se o docente É visitante A gente pode consultar Se tem bolsa De produtividade Tudo a gente pode Consultar aqui Então eu vou colocar Aqui o ano de 2019 Pegar um docente Só para a gente Poder ter uma ideia Então aqui Isso aqui É uma É um documento Que a gente insere Uma vez E a gente não vai precisar Inserir de novo Em 2020 Essa lista Que ela já vai aparecer A não ser que você Atualize Em 2019 Então se eu coloco Aqui um docente Que ele Termina o vínculo Dele em 2019 Quando eu for pesquisar 2020 É que ele não vai aparecer Mais Mas ele já vem Porta de um ano Para o outro Essa lista Então eu vou entrar Aqui a Cláudia Bonan É uma docente Permanente E aí ele vai pedir Esses dados aqui Para você cadastrar Um docente São os mesmos dados Eu vou simular Uma alteração Mas são essas informações Que a gente insere A gente insere O CPF E aí já importa O nome do docente Data de nascimento E-mail Já tem muitas informações Que elas já vêm Importadas Quando a gente insere Esse CPF É super importante Que a gente diga Caso o docente Possua bolsa de produtividade Hoje Nós temos o ORSID É importante Que esses docentes Estejam vinculados Aqui O número do ORSID Dele A gente tem Um material Compartilhado Que mostra Como gerar Esse ORSID A gente pode A gente vai compartilhar Isso de novo É isso André? O André até mandou Mandou por e-mail Os vídeos Tem dois vídeos Tem um vídeo Da Fiocruz Que foi um Posso chamar De seminário Que o rapaz Do Harrison Lá da Que trabalha Com o Connect Veio e mostrou Como é que é feita Essa vinculação Do ORSID Foi uma palestra Mais ampla Com mais detalhamento Informando Como é que funciona A vinculação No Sucupira Na Capes E a vinculação No CNPq E o André E o André também Divulgou A própria página Do Connect Com os vídeos Que tem um vídeo Vídeo curto Quando mostra Como é que você faz A vinculação No currículo Lácte E como é que você faz A vinculação Do Sucupira O ideal É que todas Essas vinculações Sejam feitas Por quê? A ideia do Connect Para frente É que a gente Não precise mais Cadastrar A plataforma Sucupira Sobre a produção É que todas As bases A função do Connect É essa É interligar As bases Todas as bases Se comuniquem Cielo Lácteis E aí A gente vai fazer A importação Disso tudo Para o Sucupira E a gente não vai ter Mais esse trabalho Com a produção Então por isso Que é importante Que isso seja feito Porque a ideia É que isso funcione Para o próximo quadriênio Então é importante Sempre estar Disseminando Essas informações Entre os docentes Para que eles possam Estar realizando Essa vinculação Porque essa vinculação Tanto na Sucupira Quanto no Lácteis Quem faz É o próprio docente No Sucupira Vai aparecer Quando essa vinculação Já foi feita No Sucupira Mas não pela gente É pelo professor Tem um caminho específico Que ele vai na Sucupira Para ele poder fazer Tem uma senha Que é gerada Específico para ele E aí Se ele fez isso Vai aparecer Aqui para a gente No cadastro dele No Lácteis A gente não tem como Ter esse controle Mas no Sucupira Sim Tá? Ele tem que fazer A vinculação nos dois Tanto no Sucupira Quanto no Lácteis O nosso papel Enquanto secretaria Coordenação É fazer a divulgação Disso A gente faz uma divulgação Solicita que preencha Tanto docentes Dicentes Que isso esteja Para que isso esteja alimentado Gente Eu vou pedir Por favor Quando tiver mensagem De bate-papo Se alguém puder Dar uma olhada Pode abrir o áudio E falar Porque eu não consigo Tá, beleza Tá, obrigado Deixa eu já falar O que eu acabei de escrever Porque Esses vídeos Que vocês comentaram Do Connect Essas orientações Novamente Assim que eu tiver Os links de gravação Do treinamento de hoje Do treinamento de amanhã Quando eu fizer a divulgação Juntamente com a apresentação De vocês Eu já passo novamente Esses links do Connect Esse ofício da Caps Que fala do prazo de envio Do coleta No ano que vem E já faço esse reenvio Todo novamente Para todo mundo Tá bom? Tá bom Obrigada, Andréa Bom, então A gente vem Outras informações Aqui são abreviaturas Que vinculam As produções As produções Que ela tem De que formas Elas foram apresentadas As suas abreviaturas A titulação Ela também Que eu não me engano Vem com preenchimento Automático Que a gente tem Um quadro de docente Já antigo Que a gente não insere Um novo Mas que eu não me engano Essa informação Também vem Vem preenchida Da titulação De nível Ano Área de conhecimento De qualquer forma A gente pode acompanhar Pelo látice Caso a gente sente Alguma atualização A gente altera País Instituição Aqui a gente pode dizer Qual é o vínculo Dela com Da pessoa Com a IES Se ele é terceirizado Se ele é servidor Se ele é aposentado É importante Que esse vínculo Esteja sempre atualizado Integral Integral Parcial Vocês vão ver Mais à frente Dentro desse campo De docente Que a gente vai poder Atualizar Caso Haja algum tipo De afastamento Aqui a carga horária Do programa A que essa pessoa Contribui Em outro programa Ela é docente Permanente Lembrando que Esse número aqui Ele não pode passar De 40 Então se ela Participa Como 20 De docente Permanente Em outro programa Ela vai trabalhar Em mais de 20 Como docente Permanente Neste programa Totalizando As 40 horas A gente tem que ficar Sempre atento Esse é um tipo De erro Que caso Ultrapasse Aqui os 40 Como docente Permanente Ele vai Ele vai aparecer Como Como aviso Vivi? É aviso Na verdade Ele vai aparecer Como aviso Mas é um aviso Que a gente considera Como erro É aquele tipo Que a gente passa Batido em muitos avisos No final do relatório Antes do envio Mas esse é o tipo De aviso Que a gente Liga o alerta Vermelho E fala Opa Isso aqui A gente precisa corrigir Como se corrigir isso? A gente liga Para um outro programa Define Define com a coordenação Define com o docente Isso vai Da própria unidade Às vezes Tem que compartilhar Aqui o professor Quer que seja A 20 E lá na outra 10 E no outro 10 horas Como docente Permanente E aí isso Vai a cargo Do professor Para solicitar Que faça Que faça Essa alteração E aí Caso não haja Que aí Entram em contato A secretaria Entra em contato Enfim Para essa definição Mas é importante Que não se ultrapasse Aqui Essas 40 horas Às vezes Eu só abri um parênteses Às vezes Acontece Do professor Não ser O outro programa Não ser da Fiocruz Aí a gente pede Para que o docente Faça contato Com a instituição Para modificar Já aconteceu Já aconteceu Com a gente Do docente Nem saber Que a outra instituição Tinha colocado Ele como permanente Porque ele falou Eu não sou permanente Eu sou colaborador lá E aí ele fez contato Para poder alterar Uma outra coisa Importante Nesse cadastro É de novo A questão do Dinter Ou Programa de associação Se no seu programa Tem Dinter E Minter Em atividade Ou programa de associação Você também vai fazer Essa vinculação No da Monique Não aparece Porque eles não têm Mas vai aparecer Sobe um pouquinho a tela Monique, por favor Essa informação Geralmente aparece Logo aqui Eu acho que É entre Abreviatura E titulação Ou abaixo da titulação Acho que é Depois de abreviatura E ali vai aparecer Projeto de cooperação Aí você vai marcar O projeto de cooperação E vai colocar a data Porque, por exemplo Às vezes o professor Ele não participou Do Dinter E Minter Até o final Ele só foi lá Participou com uma disciplina Aí você vai colocar O período Que aquela disciplina Aconteceu ali Data de início Data de fim Ah, não Ele está orientando Desde o início Então vai ser só A data de início É importante Você informar Porque aí você está Dizendo Quais os docentes Do seu programa Que estão vinculados A esse Dinter Ou a esse Minter Ou a esse projeto De cooperação Tá Pode seguir Bom, a gente tem Mais duas abas aqui Esses são os dados Básicos do docente A gente tem a atuação Acadêmica Que a gente Que a gente informa Quer dizer Qual a quantidade De docente Aqui a quantidade De orientações Então tem duas orientações De mestrado acadêmico Quatro de doutor Acadêmico A gente Não tem Graduação A gente trabalha Com iniciação Científica Essa informação Normalmente a gente Obtém com Departamento de pesquisa Lá a gente tem Todos os Pbics Por docente Então a gente consegue Uma alimentação manual Que a gente tem que fazer Aqui Nesse campo Por docente E aí vem todo O nosso histórico Se ela De 2017 18 19 Desse campo A gente tem Salvar E avançar E aí Ele vai Para a próxima Aba De qualquer forma Que é o afastamento Do docente Aí aqui sim Olha Que a gente tem Os tipos de afastamento Se vai Estágio pós-doutorado Pós-doutorado Estágio sênior A gente fala Que a gente Não entende Muito bem Essa diferença De outro motivo E outro tipo De afastamento Mas ok Vida que segue E visitas Para colaboração Visitas técnicas É interessante Que a gente Registre isso tudo Porque Isso vai justificar Por que Ele não está produzindo Por que Ele está produzindo Fora do programa Enfim Se a pessoa Está Com licença De licença Saúde Por saúde Licença maternidade Enfim Tudo é importante Que a gente Deixe registrado Aqui Querem falar Alguma coisa Vivi André Alguém tem Alguma dúvida Do cálculo do docente Essa parte Do afastamento Do pós-doc Já aconteceu De programa Entrar em contato Comigo Porque colocou Lá Digitou o nome E não apareceu A lista Quando você Coloca No afastamento Pós-doc Abre uma outra Aba de instituição E aí Já aconteceu De programa Digitar Nome Da instituição E não Aparecer É porque Você tem Que digitar Exatamente O nome Da IES Porque por Exemplo Universidade Federal do Rio de Janeiro A pessoa Colocou ali Faculdade de medicina Não É o nome Da instituição É o nome Da IES Que tem que ter Ali De fora Do país Às vezes Você colocou O nome Ebreviado Tem que Colocar O nome Correto Que aparece Lá No site Da instituição Tá Já aconteceu Muito Então é importante Ressaltar Só essa questão Alguém tem Alguma dúvida Sobre docente? Então Eu ia te Perguntar Isso Mas você Falou Rapidinho No nosso Programa Duas Docentes Engravidaram Tiveram Bebês Já retornaram Isso tudo Esse ano Então Eu coloco Lá Que é até Para descontar As produções Delas Também Não é isso? Sim Você vai registrar Esse afastamento Delas Lá No cadastro De afastamento Tá bom Um outro motivo Se eu não me engano Ele não Não abre Para você especificar O motivo Que foi Mas aí você Coloca O período Desse Você vai colocar O período E aí lá Na proposta Do programa Você consegue Detalhar Mais isso Exatamente Em outras Informações Se eu não me engano Tudo que não Você não encontra Não Não tá aqui Não dá conta Você coloca lá Em outras informações Na proposta Do programa Que se entende De importante Tá legal Obrigada Uma coisa Que é importante Também Nesse cadastro De docente E nos outros Também É aquela ferramenta De buscar referência Eu utilizo Eu utilizo Eu utilizo muito Ela Principalmente Quando eu Vou Cadastrar Projeto Vou atualizar Projeto É Aqui a gente Consegue Visualizar Aqui Desvincular O docente Ao programa Fazer alterações Que é onde Eu tava lá Com vocês Mostrando Que é a mesma forma Quando abre um cadastro Se eu preciso alterar O cadastro É aqui E aí Esse campo Que a Vivi Tá falando É gerenciar Referências O próximo É remover De qualquer forma O docente Do programa Aqui ó Gerenciar referências É Outro é excluir Não exclui não Pelo amor de Deus Vai desvincular E vai deixar ele lá Mas não vai excluir É Ó Aqui olha Em gerenciar referências Aparece o cadastro Da Cláudia Bonan Que foi a docente Que eu tirei aqui Como exemplo Eu tô com o cadastro Dela de 2020 Não tem produção Porque a gente ainda Não importou O ano de 2020 Mas o projeto De pesquisa Enquanto eu não concluir Por exemplo Em 2019 Eu não concluir Ele já vem direto Aqui pro ano de 2020 Trabalhos de conclusão A gente já vai atualizando Automaticamente Lá no No programa Então O que ela Concluiu De orientação Que a aluna dela Defendeu Já tá aparecendo Aqui pra gente Porque a gente Já alimentou Então Quantos discentes Ela tem Isso também Já tem cadastrado A nossa plataforma Agora as informações Sobre turma Que a gente ainda Vai inserir E produção Elas ainda não estão aqui Mas se eu colocar Mas se eu colocar aqui 2019 E alterar Vai aparecer aqui Pra mim Olha As turmas Que ela deu Que ela ministrou Tá vendo O período O nome Da turma Da disciplina Qual o nível Semestrado Doutorado Aqui As produções Dela Bibliográfica Técnicas Vem tudo aqui listado Esse campo Ele é muito Ele é muito interessante Na hora de fazer Vinculação Não sei de que forma Isso vai variando Por unidade Mas a gente utiliza Muito pra vinculação Porque a gente vai ter que Vincular A produção intelectual Aos projetos De pesquisa Então normalmente Normalmente Isso tá vinculado A pessoa que tá Produzindo Ela tá produzindo Em cima De projetos Em que ela atua Então É mais fácil De fazer uma vinculação Então a gente acaba Tendo a relação De projetos E de produção Pra gente poder fazer Uma correlação E ficar um pouco Mais fácil De vincular Essas produções E outra coisa também A gente Eu utilizo muito Agora o programa Ele tá Num processo De credenciamento Né? Que fechou E o que foi Pactuado no credenciamento Que os professores Que Tiveram vários Professores Descredenciados Mas a gente Só vai Descredenciar Quando a orientação Terminar E aí Te eram professores Que a orientação Terminou em junho De 2020 Por exemplo Né? E o Ailton Tá fazendo a importação Então assim Ele já fez a importação O credenciamento Foi posterior Foi posterior Então pra eu poder Desvincular esse docente Eu vou ter que vir aqui Buscar referência Ver tudo que ele tá Vinculado Desvincular Quando a Monique abriu Você viu que tem Uma setinha verde Vai ter em todas elas Se você clicar Na setinha verde Por exemplo Em projetos Ou em produção intelectual Você vai Entrar direto No projeto Ou na produção intelectual E aí eu vou ter Por exemplo Se esse professor Tiver projeto Eu vou ter que vir aqui Em projeto Colocar a data fim Que a data No meu caso A data Do que o aluno Defendeu Porque essa Vai ser a data Que ele vai ser desvinculado Vou ter que tirar Entrar na produção Que ele tá Se tiver só ele Como docente Eu vou ter que excluir A produção Se tiver ele E outros professores Eu vou ter que cadastrar Esse professor Como participante externo Desvincular ele Como docente Vincular ele Como participante externo A essa produção Então assim É um trabalho Que às vezes Quando a gente adianta Um pouco E essa questão Do credenciamento Não sei no programa De vocês Mas o nosso Aconteceu agora A gente Eu vou ter que ter A gente vai ter que ter Esse trabalho De fazer essa desvinculação De alguns professores Referentes A produção A projeto Disciplina Eu não sei Tem que olhar Tá E só pra Ressaltar Que essa ferramenta Ajuda muito Pra fazer isso Porque se você clicar Simplesmente Em desvincular O sistema vai dizer Que não pode Porque esse professor Tá vinculado Sem vinculações Do programa E aí você descobre Quais são essas vinculações Pode seguir Monique Gente Alguém quer falar Tem mais alguma dúvida Sobre docentes Em discentes Não vai ser muito diferente A gente tem Aqui a opção De cadastrar O discente O ano O ano Pra consultar Aqui a lista De todos os nossos Discentes Se tá titulado Se tá matriculado Aqui ele já vai aparecer Ele apareceu Por exemplo A Adriana Aparece aqui Como titulado Porque ela titulou Em 2020 Se ela tivesse titulado Em 2019 Ela já não apareceria A gente tem aqui Olha A opção De visualizar A gente tem a opção De alterar Gerenciar referências Também E aí a gente tem aqui A associação De bolsa Eu vou colocar aqui Pra vocês A alteração Como eu fiz lá No docente Pra vocês verem Que é muito parecido Aqui olha A gente vai inserir O CPF Já vai trazer O nome É super importante Que hoje A gente Defina aqui Basear Raça e cor De cada De cada Discente A gente implementou Lá pela EFF Dentro do formulário De matrícula dele Quando ele tá Se matriculando Ele já declara Qual é a cor dele Já informa Branco Branca Preta Parda Amarela Indígena Se ele não declara E ou então Se a gente não tem Essa informação A gente coloca Que não dispõe Da informação Mas é uma informação Super importante Também Que esteja alimentada Tanto aqui Se a pessoa Com deficiência Ou não Outras informações Que vem Alimentadas Datas de nascimento Sexo País Nacionalidade E-mail Orcídio Também fica a cargo De alimentação Do próprio Dicente As abreviaturas Elas já estão aqui Preenchidas Elas já vêm Alimentadas Monique Não seria interessante No ato da matrícula A gente já pediu Orcídio Do aluno Também Mas o Orcídio Já é Ele já é Automático Ele vem Se o aluno Já tiver feito A vinculação O Orcídio Ele vem Igual o do docente Se ele já tiver O Orcídio Cadastrado Ele já tiver feito A vinculação No Lattes dele E na Capes No Sucupira Porque é ele Que tem que fazer isso Esse número Já vem pra cá Acho que baseado Nessa ideia Da Vanise Acho que a gente O que a gente Pode fazer É sugerir Que quando ele Entregue Alimente o currículo Lattes dele Que ele alimente O Orcídio Porque ele pode Entregar o currículo Lattes dele Sem essa alimentação A gente pode indicar No edital Que os currículos Lattes devem estar Vinculados ao Orcídio Por exemplo Acho que é uma ideia Boa Realmente De qualquer forma Ficar cago A gente não precisa Do número em si Mas precisa Que isso esteja preenchido É uma ideia Uma outra ideia Também É ver Essa ficha De inscrição Desse aluno Como é que vai estar Pra ter informação Clara Da raça e cor Pra gente poder ter isso E da deficiência Também Pra que essa informação Esteja atualizada Porque Está ali como Obrigatória Mas você tem a informação De colocar no informado Eu acho interessante Que a gente tenha Esse dado No sistema Então também Dizer isso Na hora do processo Seletivo Na ficha Porque posteriormente Tudo é mais difícil Depois você conseguir Vai ter que mandar e-mail Enfim Talvez já Na ficha de inscrição Isso já facilite também De repente Pode ser que algum aluno Não saiba fazer Da mesma forma Que foi feita a oficina Pra orientar os docentes E os alunos Já em curso Pra fazer Esse cadastro De repente Pra os alunos Que ingressarem No curso E não souberem Como fazer Não tiver Porque de repente Não sabe mesmo Como fazer Fazer uma oficina Com esses alunos Logo no início Pra orientá-los Como é que faz De repente É uma também Ou não Sim Na verdade É até mais interessante É até mais interessante Que a gente Dá um suporte Ou divulgar Os vídeos Pra esses alunos Porque também É um facilitador Porque o vídeo Tá ali Ele pode consultar O tempo todo Acho Acho Uma boa Também Bom Aqui Os dados institucionais De vínculo Aqui A situação Se está matriculado Se está titulado Aqui se aparece titulado Porque a gente Já ingressou Essa aluna A orientação Dela Quando tem orientação É porque ele É co-orientador Todas as informações E alterar O dissente Ele não tem As outras abas Tá Não tem A aba de afastamento Não tem A aba de orientação Então ela é só De identificação Mesmo Onde é que você Registra Quando um aluno Sai pra fazer O sanduíche Ou não tem Esse campo Então O sistema Quando você Clica na lupa O sistema Ele mostra Isso pra você Porque como É bolsa capes Também né No caso Do print Ele vai aparecer Mas não obrigatoriamente Pode ser CNPq Pode ser Então Quando é capes Desculpa Quando é capes CNPq O sistema Ele mostra Ele traz Porque são interligadas As bases Aí você clica lá Na lupinha Ele vai mostrar Todo o histórico De bolsas O país Que aquele aluno foi O sistema Ele te mostra Agora Fora isso Fora ser capes CNPq Não tem lugar Pra você registrar Como é que a gente faz No programa de saúde pública Mesmo o sistema Mostrando aí A gente coloca na proposta A coordenação Sempre relata Na proposta As informações Sobre o sanduíche O nome do aluno O país que ele foi O nome da universidade A gente sempre coloca Esse dado na proposta Também Período que ele ficou fora Período Exatamente Tava vendo Se a gente tinha Um exemplo aqui Mas de cabeça Não vem de jeito nenhum Com certeza Nessa hora Não surge nada Alguém tem alguma dúvida Sobre o discentes O cadastro de bolsas De discentes A gente encaminha Pro André Fazer alimentação E o sistema Abre durante um período Pré-estabelecido Pela CAPES Posso falar sobre isso Então Aceitar aqui A gente entra Por favor Quando você cadastra Uma bolsa Que seja da CAPES Qualquer modalidade De bolsa Da CAPES Ou bolsa Do CNPq Automaticamente Isso O sistema Se retroalimenta E alimenta Na sucupira Quando a bolsa Por exemplo É dada Paga pela Fiocruz Isso não acontece E eu identifico Em várias situações De vários programas Alunos que recebem Bolsa Seja por nós Da presidência Ou seja Pela própria unidade E que as pessoas Não registram Na sucupira Então assim Aparece lá Como não é Uma coisa automática Tem que ser informado Em bolsa declaratória Então assim Outro dia mesmo Identifiquei De alunos Que eu sei Que são bolsistas E que não estava Registrado No aluno Que ele era bolsista Parecia como se Ele não tivesse Bolsa nenhuma Não sei se era Desculpa Monique Não sei se eu Tomei sua frente E se era isso Que você ia falar Não Tudo isso é importante Também A gente ressaltar A gente mesmo No programa Já aconteceu isso No caso Mas Eu acho que a gente Já retificou Mas acontece mesmo Porque a gente Faz os cadastros Da bolsa Pela CAPES E aí a gente Tem que estar atento A todas as bolsas E isso tem que estar Alimentado É pelas fundações De apoio Seja por onde for Se o aluno Receber bolsa Bolsa estrangeira Tem que constar lá Porque isso é muito importante É um dado muito importante Sim É Acho que a gente pode Passar para Participantes externos Alguém quer falar Mais alguma coisa Subdiscente A gente tem aqui Os participantes externos Também não muda Muito Cadastro Participante externo A gente faz Uma consulta Aqui A consulta do ano Pelo nome do participante Se tem bolsa Produtividade O tipo de participação Se ele é coautor Que é para o participante externo Que atua Participa como produção intelectual Examinador externo Quando ele participa De bancas De defesa Outro Quando ele participa De projetos De pesquisa Entre outros E aqui a opção De quando ele é Coorientador Você pode optar Por mais de um dele A gente recomenda Que não se encerre A participação Externa Porque senão Você perde o cadastro dele Você ia ter que retomar Lá atrás Para retomar os dados dele Fazendo um novo cadastro Então a gente sugere Que isso seja Permanente Eu vou entrar Em um participante externo Meu aqui Pode ser o Adalgisa Vou entrar aqui Olha, está aqui A Adalgisa Com a autora Que ela participou De produção intelectual De algum docente Junto a algum docente Do programa E aí outro Que ela participou De algum projeto De pesquisa Que eu consigo visualizar Desvincular Alterar Alterar Gerenciar As referências E excluir Remover Eu vou entrar aqui Na alteração Que é como se eu também Tivesse realizando Um cadastro De participante externo Então Para vocês verem Que tipo de informações Que eu vou inserir Que também são bem Similares A gente tem aqui O número do CPF Que a gente inseriu Aí já puxa o nome Data de nascimento Sexo País Nacionalidade Essas informações Vêm todas preenchidas Ela não tem Bolsa de produtividade Já vem o e-mail O Orcid No caso do Do currículo Lattes dela Já tem Já tem alimentado Já vem preenchido Todas as abreviaturas Que ela tem cadastradas Pela plataforma Vinculadas ao CPF dela Qual é o vínculo Ela está vinculada Com a instituição E o tipo De participação dela Vocês vão ver aqui Olha Que ela entrou Participando de projeto No ano de 2012 E ela participou aqui De uma produção No ano de 2013 E desde então Pode ser que ela tenha Participado de outros casos Em outros anos Como participante de projeto Ou como produção intelectual E o cadastro dela Já está aqui Porque está desde esses anos Aqui o cadastro dela Se eu tivesse Encerrado aqui Eu não ia conseguir Colocá-la como participante De um projeto Esse ano Por exemplo Por isso que a gente indica Que se mantenha A gente tem aqui A titulação Né Do nível de doutorado 2011 Aqui a área de conhecimento Dela Né Da titulação dela O país E a instituição A qual ela se vinculou Vanise Quer tirar alguma dúvida Seu participante externa? Ô Roland Tenho várias dúvidas Vamos lá Esse é o momento Vanise Opa Olha Tem vários docentes Com artigos científicos Com vários autores De outras instituições E eu acho E eu acho que eles Não estão Cadastrados No programa Como coautor Inclusive Eu acho que eu preciso Do CPF Eu preciso Cadastrar Esses autores Todos Que entraram Nos artigos Científicos A gente vai entrar Aqui é um cadastro Mesmo Do participante externo Quando você tem O CPF dele De que forma A gente vai alimentar A gente vai entrar agora Saindo aqui De participante externo A gente tem Uma abordagem Um pouco mais superficial Agora de pós-doc E do egresso E a gente vai entrar Na questão de produção Intelectual Que a gente vai poder Abordar um pouco mais Esse ponto Porque aí aparecem Várias Porque aí aparecem Várias Várias formas De a gente inserir Essa informação Tá? Que a Vivi vai deixar Um pouco mais Pontual pra gente Tá bom Só ainda sobre Participante externo Reforçando o que a Monique Falou De não finalizar O cadastro Desse participante externo Mesmo que ele não esteja Mais participando do programa Por que eu tô falando isso? Agora no Recoleta Uma secretária me ligou Porque o coordenador Queria Porque queria Que sinalizasse Porque ele tava Não queria ver Aquele monte de aviso Em amarelo Porque ele tava nervoso Porque queria sinalizar Aquela informação Porque não queria Aquele monte de aviso E aí eu falei pra ela Da importância De dizer pra ele Se finalizar Que ele tá em muito Trabalho da secretaria Porque esse participante externo Não está participando hoje Mas ele pode vir participar Daqui a dois anos Daqui a cinco anos Aí o que acontece? Se você encerrar A participação dele Aí você vai lá Cadastrar uma banca Né? E aí ele tá na banca Só que você Quando Aí você Não aparece pra você Aí você vai lá Em participante externo Pra cadastrar O sistema vai dizer pra você Que ele já tá cadastrado E aí o sistema Não é inteligente No sentido de você Buscar os inativos E trazer essa pessoa De forma automática Você tem que ir pra trás Não, não Você vai procurar em 2019 Você vai procurar em 2018 Você vai procurar em 2017 Já teve no meu caso De pessoa Que foi Participou do programa Em 2006 E aí tava desativado Que eu não fiquei procurando Eu procurei até 2010 E mandei pra Kenia Eu falei Kenia, não tô encontrando essa pessoa Aí ela foi lá e buscou Porque o sistema dela Ela vê tudo E ela buscou E me trouxe E me disse Ah, essa pessoa era de 2006 E aí eu fui lá E abri de novo Vinculei ela de novo ao programa Então é por isso Que é importante Deixar aberto Porque senão vai dificultar Em muito o trabalho Da secretaria Tá? Pode seguir, Monique Então a gente tem aqui O campo de participantes Externo De pós-doc Ele também não vai Ficar muito diferente Também a gente tem Os campos de visualizar Desvincular Alterar Gerenciar referências E remover Tem todas aqui A legenda Tá sempre ali em si Eu vou mostrar Tá? Aqui, olha Da alteração do pós-doc Tá vendo? A gente vai inserir o CPF E aí vai puxando o nome E todas as informações Desse pós-doc Se o látice dele já tiver O ORCID Dela já tiver o ORCID A gente vai Ele vai alimentar automaticamente As abreviaturas E as informações Que a gente tiver Tá? Se é vinculado A uma instituição De ensino superior O vínculo Com o programa Desde que ano Se já Se já houver um fim De vínculo Já vai inserir O fim do vínculo Dado da última Titulação Todas as informações Olha O último nível Que é o doutorado Iguais os do campo De dissente E aqui a nossa relação De egressos Que a gente também pode Fazer uma consulta por ano A gente pode Gerenciar referências Aqui Vou pegar a Adriana Como exemplo E a gente consegue Consultar o ano Daquele egresso E aí a gente consegue Ver qual foi a produção Se houve produção E aí para 2020 Vai aparecer Se tiver mais informação Deixa eu ver aqui Olha a referência Ela tem uma Uma produção bibliográfica Só também se tiver Participando como professora Como docente de turma De projetos de pesquisa Estaria tudo alimentado aqui Tá Alguém ficou com alguma dúvida Sobre esse bloco De pessoas Queria só fazer Duas complementações Monique Sobre pós-doc Que às vezes acontece De você ir cadastrar Um pós-doc E o sistema Diz que ele já está É por conta disso Se ele está Com participante externo E aí o vínculo dele Está aberto Aí o que você tem que fazer Vai lá em participante externo Finaliza o vínculo dele Aí você vai conseguir Cadastrar ele como pós-doc Né E posteriormente Quando esse pós-doc terminar Se ele continuar Participando do programa Você cadastra ele novo Como participante externo E a outra coisa Sobre egressos Porque tiveram várias dúvidas Agora Nesse recoleta Principalmente por conta Da verificação de erro Sobre essa informação De egressos Que no aviso Vai mostrar lá Vários egressos Eu não lembro a mensagem Que mostra em amarelo Dizendo que ele não teve Participação no programa Em trabalho de conclusão E mostra lá uma lista É porque, gente Uma coisa é egressos Outra coisa é aluno Ele defendeu Ele deixa que esse aluno Passa a ser egressos Porque a dúvida era Não, mas ele tem O trabalho dele Está lá Está cadastrado Ele não está aparecendo Não está aparecendo Que ele está vinculado É porque o trabalho dele Está cadastrado Ele encontra o aluno Uma vez que ele defendeu Ele passa a ser egressos O cadastro de egressos Não é algo que é aberto Para a gente cadastrar O sistema já traz A gente não pode mexer Em nada nesse cadastro É só um cadastro Para consulta mesmo E é importante Estar cadastrando As produções Desses egressos Estar captando Essas informações Se esse egressos Estiver vinculado Em projetos de pesquisa É importante Essa vinculação Com o projeto Porque ainda mais agora Que a CAPES Tem enfatizado muito Essa questão dos egressos Como a Monique falou No início A pesquisa de egressos Está divulgando Para que a gente tenha Essas informações De egressos Bem Bem alinhadas Eu até coloquei ali Vivi Que a pesquisa de egressos Ela foi prorrogada Até o dia 22 Pode seguir É isso Acho que a gente fechou Acho que a gente fechou Manda Falando em egressos Eu tenho Eu orientei Uma Aluna E ela agora Está fazendo Pós-doutorado Ela já teve Publicações Esse ano De 2020 E não está aparecendo Então É importante Eu cadastrar Manualmente Até Os trabalhos Dessa Egressa No Sucupira Entendeu? Olha Provavelmente Provavelmente Ela Se são informações De 2020 Provavelmente Você ainda tem Agora 2021 Para alimentar O O ano Anterior As informações De 2020 Então Se ela tiver Produção É O momento é agora Ai que bom Tá bom Obrigada Paula Você tem uma dúvida? Isso Não ficou claro O seguinte O egresso Ele é considerado Até cinco anos Após a defesa Não é isso? Sim Para a plataforma Sucupira Sim Mas lembrando Que vão ter Egressos Que vão Aqueles Outros períodos Que vão estar Depois De cinco anos E aí Esses vão estar No cadastro De egressos Mas o sistema Reconhece ele Como participante externo Porque faz o cruzamento Interno Dos CPF Então se você tiver Então se você tiver Algum Egressos Que não esteja Dentro desse período De cinco anos Você vai cadastrar Ele como participante externo E o sistema Vai reconhecer Pelo número Do CPF Eu sei dessa dúvida Por que eu cadastraria ele Como participante externo Se ele não tiver No período Dos cinco anos Foi um egressos Mas só se ele participou Do programa Se ele participou De uma banca Sim Exatamente É importante Que ele É importante Que um egressos Se ele veio Para poder dar Disciplina Externo Se ele participou De uma produção E ele Claro Mas aí Aí Tá Mas aí É quando ele está Vinculado a algum produto A alguma atividade Exatamente Pois é Mas Nesse caso aqui A pessoa Vamos imaginar Que ela deixou De ser egressa Agora No início Do ano De 2020 Se ela Ela já entra Automaticamente Nessa relação Isso Ela já vai entrar Na nossa relação De egressos Você só vai cadastrá-la Como participante externo Se ela começa A atuar Como participante externo Seja em produção Intelectual Em projeto Como co-orientação Enfim Tá Então assim Esse acompanhamento Que vocês disseram Porque aqui Nesse módulo Egressos A gente não consegue Alterar nada Não é isso Não Não consegue Ele fica Ele fica fechado Aqui Ou consegue alterar Não Não consegue Na verdade Só corrigindo Que foi uma dúvida Que eu levei Para a Kenya Se essa pessoa Ela é egresso Dentro dos cinco anos E ele veio participar De uma banca Você não vai cadastrar Ele em participante externo Você vai deixar ele Como egresso Ele lá na banca Como egresso Se ele é co-autor Se ele é co-autor de uma produção Você também vai deixar ele lá Como egresso E vai vincular ele A essa co-autoria Como egresso Se ele participa De uma equipe de projeto Você vai deixar ele Como egresso E vai vincular ele Como egresso Na participação Dessa equipe de projeto Disciplina A mesma coisa O cadastro dele Só muda De egresso No caso Se ele for Pós-doc Se ele veio participar De um pós-doc No programa Aí ele deixa de ser egresso E passa a ser pós-doc Ou se ele passa a ser docente Efetivamente no programa Aí sim Vivi Oi Acho que a gente pode entrar Numa produção intelectual E mostrar Como é que isso aparece Pois é Peraí Mas a minha dúvida Não acabou Quando Acabam os cinco anos Ele sai desse módulo Aqui de egresso Não, né? É Quando acabam os cinco anos Ele não vai aparecer Mais nesse módulo Aí de egresso Ele vai ter que ser cadastrado Como isso Eu não consigo ver, Monique A apresentação Para mim Aparece distorcida Eu não sei por que A tela Ou aparece sempre Aqui Todos os egressos Igual É Para mim está aparecendo Todos os egressos Vivi Eu tenho egressos Aqui em 2013 Que te titulou Em 2013 Em 2017 Em 2017 No caso da vacina Mas se você colocar Põe lá Sobe aí a tela Por favor Subi Sai no modo Mostra o ano Da titulação, né? Eu vou verificar Essa informação Eu mando para vocês Por e-mail Mas a orientação Que a Kenya Tinha me dado É que os egressos No sucupira Se você, por exemplo For fazer um cadastro Do projeto E aí você for vincular O egresso Se o egresso Não está dentro Compreendido Agora em 2020 Nesse período Dos cinco anos Ele não vai aparecer Para você fazer a vinculação Ele pode estar até listado aí Mas ele não vai aparecer Para você fazer a vinculação Você vai ter que cadastrar ele Como participante externo Se ele estiver fora Desse período Dos cinco anos Entendeu? Mesmo que ele está listado lá Porque ele foi Porque ele foi Egresso em algum momento O sucupira Ele não permite Que o Por exemplo Que você tenha um cadastro Concomitante No mesmo período De docente E dissente Mas na situação De egresso Ele permite Ele permite Que, por exemplo Esse egresso já foi E você faça Um cadastro de pós-doc Entendeu? O sistema permite Só que Nessa questão Dos cinco anos Ele vai ser como é que Considerado egresso No sistema Nesse período de cinco anos Para você fazer a vinculação Depois desse período de cinco anos Ele continua sendo egresso Mas aí você vai ter que Vincular ele Cadastrar ele Com participante externo Ou Se ele é pós-doc Para você conseguir Vincular Vivi, a gente vai ter que ver A gente vai ter que ver Essa informação com a Kenia direitinho Acabei de fazer uma simulação Aqui de uma pessoa Que egressou em 2013 E aí eu consigo Egresso Adicionar a autora E ela entra como egressa Ela aparece para mim É, porque foi a orientação Que ela deu Porque a gente estava Tendo muito problema Com o projeto de pesquisa E aí eu fiz essa consulta Para ela Ter o WhatsApp E ela me deu essa orientação Mas eu posso confirmar E estar mandando para vocês Por e-mail Essa explicação específica Vou até anotar aqui Deixa eu só dar um confere Acho que se você quiser tocar Eu posso interromper aqui O compartilhamento O que eu posso conferir Porque na verdade Essa pessoa que eu puxei Ela tem dois cadastros Deixa eu puxar alguma outra De 2013 E a gente faz esse teste Na verdade agora Porque eu acho que ela Teve um outro cadastro Deixa eu só ver aqui Quer que eu vá Vá apresentando E você vai checar Pode ser Pode ser Alberto Carneiro Então só interrompe O seu compartilhamento Só um minutinho Porque o meu inspirou Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu tirar de novo Acabei de fazer um teste Aqui com Que realmente Só tinha Ele egresso De 2013 mesmo Ele aparece aqui E egresso Em 2013 Ele continua vinculando Mas esses vínculos A gente vai poder Esclarecer agora Dentro da plataforma Sucupira Quando a gente A gente vai passar Por trabalhos de conclusão Que é um pouco mais simples E a produção intelectual Que é o nosso Calcanhar de Aquiles Que a gente tem muitas dúvidas É o que é mais importante Para a gente Na hora de alimentar O que a gente mais se preocupa E a Vivi vai fazer Essa abordagem Para a gente Vocês estão vendo a tela? Está aparecendo? Está Estamos vendo, Vivi Vamos lá Trabalho de conclusão Eu vou entrar No trabalho Que já esteja cadastrado Mas para cadastrar Aqui tem os filtros Para cadastrar Baixa aqui Fica lá em cima Dados básicos Títulos Nome Data da defesa Lembrando que Essa informação De mudança de nível Com defesa Não aparece mais No cadastro do aluno Mas tem aqui Na parte Do TCC dele Aqui que você informa Se aconteceu Alguma mudança de nível Com defesa Lá no cadastro de alunos Vai aparecer só Mudança de nível Sem defesa Detalhamento A gente não está com o trabalho Contexto Nessa parte de contexto É que a gente vai fazer A vinculação Da área e da linha E do projeto Quando existir Aqui agora Você pode colocar Considerar somente Projetos Dicentes E o discente Associado Por exemplo Se você cadastrou O projeto E vinculou Esse aluno Lá na equipe Como no projeto Você marcar aqui Aqui vai listar Os projetos Ou o projeto Que esse aluno Está vinculado Né? Para você Aí assim Geralmente O aluno Está vinculado A um único projeto De pesquisa Logo Esse trabalho De conclusão Vai estar vinculado A esse projeto Aí você vai fazer A vinculação Aqui Informação Sobre a banca O orientador Ele já vem Com esse dado Aí pergunta Se o orientador Principal Compõe a banca Sim ou não Esse dado De financiamento Financiador Tem até uma informação Que eu estava Checando Com a Ken Agora Pelo menos Eu não sei De vocês Mas eu Estava colocando Informação Demais Aqui nesse campo Por quê? Na época Antes do Sucupira Ele está vinculado A os programas Programas não Os sistemas de bolsa Tanto cnpq.cap A orientação Era que a informação De bolsa Fosse colocada Aqui no trabalho De conclusão Era o único lugar Que você podia dizer Que aquela aluna Era bolsista E o tipo Qual era a agência Qual era a agência De fomento E o número De meses Que ele recebeu A bolsa Só que como Essa informação Agora já tem Lá no cadastro De licente Porque ele já O sistema já Conversa com os outros Sistemas Esse campo aqui É desnecessário Você vai incluir Aqui essa informação Sobre o financiador Se o aluno Recebeu algum Outro tipo De financiamento Para esse trabalho De conclusão Mas não a informação De bolsa Entendeu? É se teve algum Projeto Alguma outra coisa Por exemplo Agora me parece Me fornei Se eu estiver errada Porque eu não Mexo com bolsa Diretamente O CNPq Não vai fornecer Mais bolsa Mas sim Bolsa de projeto O professor Que vai ter que Solicitar O orientador Apresentar Um submetido Um projeto E solicitar Bolsa Para esse projeto Para aquele aluno O CNPq Pode conceder Ou não E aí Nesse caso Essa informação Você vai conceder Aqui Vai informar Aqui Pelo menos Foi isso Que a Kenny Me explicou Ontem à noite Porque Vai deixar De ser Uma bolsa Não sei se o nome É bolsa declaratória É isso André O nome Das bolsas A declaratória É quando não alimenta Automaticamente No sistema E o programa Que tem que inserir Informação Seria bolsa Não sei Qual o nome Da bolsa Bolsa É de estudo Só Não Aí vai ter que ver Se quando O aluno For contemplado Com a bolsa Se automaticamente O CNPq Alimentar No sistema Da sucupira Tranquilo Mas se o aluno Começar a receber Bolsa E a equipe Da secretaria Ou a coordenação Identificar Que a informação Não aparece Na sucupira Aí tem que colocar Como bolsa Declaratória É porque a gente Vai deixar De ter esse controle Porque uma Uma vez que o docente Vai solicitar direto Ao CNPq Não é mais uma ação Do programa A gente vai precisar Que os professores Informem Ou os alunos Informem o programa Para que a gente Tenha registro Dessa informação E aí Sim, mas pode Como os sistemas Da CAP e do CNPq Eles trabalham em conjunto Pode ser que Quando o CNPq Conceda a bolsa Automaticamente Apareça na sucupira Sim, pode ser Mas de qualquer forma Aqui vão entrar Esses outros tipos De bolsa Que o aluno Possa receber Para estar Realizando esse projeto Mas não essa bolsa De estudos Tá? Então não é necessário Colocar a informação Da bolsa Aqui Bolsa de estudos Documento Aqui você vai Anexar O trabalho Do aluno A gente A gente tem colocado Quando o aluno Entrega ainda A gente coloca A APA E deixa Para não divulgar Só para O controle interno Nosso E aí o aluno Entregando A gente vai substituir Esse documento Pela versão final Do aluno E sendo autorizado Que é importante Aquele documento Que a secretaria Entrega E o aluno Informa Se está Autorizado Ou não A divulgação Desse trabalho Porque tem Alguns casos Que não é Autorizado Porque ainda Tem produtos Para sair Dessa tese Enfim Então o aluno Não autoriza E aí você Não pode divulgar É importante Frisar isso Você coloca Não autorizado Logo Quando Alguém entrar Lá na parte Do Sucupira Na parte pública Não vai aparecer Esse trabalho Porque não está Autorizado A divulgação dele Seguindo Vivi Você falou Sobre o financiador Mas na verdade A informação De bolsa Do aluno Não é aqui Que ela é inserida Ela é inserida No cadastro De cento Não é isso? É isso Foi isso que eu falei É porque antes A gente inseria Aí também No financiador Além de colocar No cadastro de cento Colocava aí também Mas a orientação É que não seja Feito isso Que já Não tem necessidade Porque uma informação É repetida Aí é para você Colocar outros tipos De financiamento Que porventura O aluno recebeu Para fazer esse trabalho Que tem relação Com a pesquisa dele Em trabalho dele De conclusão Entendeu? Não bolsa Se ele recebeu Algum outro tipo De financiamento Atividade cultura Esse é um dado Que a gente nunca tem No programa O EFF Eu sei que tem Porque eles fizeram Um documento E colocaram junto Do agendamento Não é isso, Monique? Para poder Para que o aluno informe Mas isso é muito complicado Porque o que ele vai fazer No futuro E às vezes isso muda De um dia para o outro Mas eles pedem Para que a gente Informe, né? Na verdade A gente tem A gente montou Esse formulário Lá pelo EFF Incluindo essas informações Para que ele declare Então quando ele entrega A versão final dele Ele diz É o que a gente tem De campo mais próximo Para essas informações Quando ele Vai entregar a versão final Ele já entrega Um formulário Com essas informações E a gente vem aqui E alimenta Para quem é Programa profissional O mestrado Doutorado Vai ter uma Sétima aba Uma sétima não Uma oitava aba Que é a aba Produção Intelectual Que possibilita De vincular Os trabalhos De conclusão Às produções Que estão Vinculadas A esse aluno As produções Que É uma forma De amarrar Mas isso só aparece Para quem é Mestrado profissional E também lá no início Para quem é Mestrado profissional Não vai aparecer Só a opção De tese Ou dissertações Aparecem os outros Tipos De TCCs Que a pessoa Que é um programa Mestrado Ou doutorado Profissional Pode fazer Então tem essa diferença No trabalho de conclusão Para programas profissionais Que não aparece Para mim Porque o meu programa É acadêmico Alguma dúvida Nessa parte De trabalho de conclusão Não Então vamos Martírio Martírio Que é Produção intelectual Então Produção intelectual André Você está gravando Também Como assim Gravando Também Já está gravando É uma gravação Única Não Porque eu botei Eu posso gravar E você também Pode gravar No Zoom Você tinha botado Para gravar Também Não Porque agora Para mim Está parecendo Tipo que Um erro No áudio Não sei Se isso interfere Na gravação Está parecendo Um negocinho Vermelho Mas depois A gente vê isso Vamos lá Produção intelectual Aqui É possível Cadastrar As produções Dos alunos A produção De docentes Também Mas a produção De docentes A gente opta Por migrar Porque nisso A plataforma Lattes E o Supira Se conversam Sobre a possibilidade De você migrar A produção Docentes Produção De docentes A gente vai cadastrar Como também A produção Dos egressos A gente vai cadastrar Aqui Como também A produção Do pós-doc Mas geralmente A produção Do pós-doc É vinculada Ele já vem Porque é vinculada Ao docente Ao docente Que é supervisor Desse pós-doc Então no geral Essa produção O docente Já coloca No látice Dele E já vem Porque está vinculada A esse pós-doc Vou entrar aqui Numa produção Já cadastrada Só para ir mostrando Para vocês Como a gente faz Esse cadastro Acho que é mais fácil Deixa eu entrar Numa produção De livro Lembrado A gente Esmiu Sabe A questão Dos participantes A forma De a gente Inserir Vou entrar Na produção De livro De 2019 Porque já está Completa Não vai dar erro Pra ver Lembrando E no boletim E no boletim Agora não sei se é o 37 Ou 36 Vem falando Desses anexos Tá gente Então para livro Contra produção técnica Que agora Você pode anexar Não só o PDF Mas tem outros tipos De anexos O Word Ele deixa você anexar Agora o Word Até MP4 Tem como colocar lá Como anexo Então para cadastrar Uma produção intelectual Você vai clicar lá no íconezinho Cadastrar produção Aí vai vir aqui Vai colocar O título da produção O ano da produção Se você souber Que essa produção É vinculada A algum trabalho De conclusão Comprido Você vai marcar aqui Categoria Aqui você vai Buscar Na verdade Tem a opção de todos Você vai colocar todos E vai colocar o nome da pessoa Quando você coloca todos E começa a digitar Tá vendo? Aparece todos os cadastros Com nome Ana E você vai Digitar o nome da pessoa Vai aparecer a correspondência Dela ali Pra você poder vincular Essa produção Uma das dúvidas Que foi colocada Foi quando A professora Colocou Foi quando Esse coautor Ele não A gente não tem CPF Não tem cadastro dele Não tem a informação dele Não é necessário Ficar buscando A informação No caso de coautor Você vai vir aqui Vai colocar Sem categoria E aí vai colocar O nome dessa pessoa Abreviatura País Isso aqui Eu já falei com a Capes Assim Estão pedindo Pra gente mentir Porque se ele Cria um cadastro Sem categoria E eu coloco Sem categoria Porque eu não tenho Informação dessa ser humana Eu não sei se ele é brasileiro Eu não sei a natureza Da atuação dele Eu não sei a área Eu não sei nada Então isso aqui É a Capes Pedindo pra você mentir Então eu sempre coloco O nome Abreviação País Eu boto Brasil Natureza Eu boto professor Pesquisador Área de atuação Saúde coletiva E segue a vida E adiciona ele como autor Essas pessoas Mas Vivi O ideal é que Só fazer isso Quando você não tiver informação O ideal é que Tenha informação E que cadastre Em alguma categoria Isso seria A última solução Pra resolver o problema Melhor dos mundos O melhor dos mundos É você ter a informação toda Mas se você não tem a informação Você coloca ele aqui Como sem categoria Aí você joga no que eles chamam De limbo Que você está dizendo Que ele participou Você está informando Que essa pessoa participou Mas você não tem nenhum dado dela Aí você vai adicionar ela aqui Na coautoria desse trabalho E é importante Que a ordem dos autores Estejam corretas Porque a gente também vive Às vezes muito isso Você vai no currículo Agora com dói Isso diminuiu bastante Mas antes Quando eu não coloco dói Por exemplo Eu e Monique Publicamos juntas Aí a gente não colocou O dói na produção Eu vou lá no lápis da Monique Está ela como primeira autora Aí eu vou lá no meu lápis Está o meu nome Como primeiro autor Quem é o primeiro autor Dessa produção? Não sei Só indo lá No cadastro da revista E às vezes Você não tem tempo hábil Para ficar conferindo isso Você vai acreditar No que o professor colocou Isso é uma questão Próximo Vai para o próximo campo Que é o campo Vivi Oi Quando é aluno PIBIC Ou PIBIT Que entra Em artigo científico Eu estou colocando Como pessoa física O que que vocês Porque não é pesquisador Não é nada Mas você tem o CPF dele Se você tem o CPF dele Você pode cadastrar Em participante externo Se você não tiver o CPF Você vai colocar aqui Sem vinculação Sem Sem categoria Então Eu ponho no sem categoria Mas não ponho Como pesquisador Não Eu ponho como pessoa física Não Pode colocar A informação que você tiver Mais próxima Do real Você coloca Eu estou dizendo que eu coloco A informação dessa Porque eu não tenho dado Então Quando eu não tenho Eu não tenho Então eu coloco O que eu acho E coloco lá Para cadastrar O que é obrigatório Mas um participante externo Não necessariamente É um pesquisador Você colocar um PIBIC Como participante externo Você não está caracterizando ele Como pesquisador Ele é um participante externo Mas se você Não, mas ela está dizendo Que ela não tem o dado dele Não dá para cadastrar Como participante externo Porque ela não tem CPF Mas se ele é bolsista Fiocruz Tem como conseguir o CPF? Ele recebe bolsa Pela Fiocruz É verdade Se ele é PIBIC Ele tem cadastro Na pesquisa Ele tem cadastro Na Fiocruz Até porque Mesmo que não tenha Na unidade Mas na vice-presidência De pesquisa Que é quem centraliza A informação De todos os PIBICs E PIBIT Eles têm o CPF Desses bolsistas É Como o programa é menor Você consegue olhar E enxergar Quem são eles Por exemplo Eu não conheço Eu não sei quais são os PIBICs Então isso para mim Passa batido Estou falando a verdade Vai passar batido Porque eu não sei quem são E no Sucupira Eles só entram De forma quantitativa No cadastro do professor A gente tem essa lista Mas é impossível Você Imagina Produção por produção E conferindo Para ver se tem algum PIBIC ali Eu não consigo fazer isso Com programa de saúde pública É impossível De conseguir fazer Essa conferência O Gabriel está perguntando O que são os PIBICs e PIBITs São alunos De graduação Que fazem pesquisa Conosco E vinculados Aos nossos docentes Então eles têm um vínculo Eles entram pela pesquisa A pesquisa que tem os dados As informações Desses alunos E eles entram Na nossa plataforma Porque os nossos docentes Os orientam Então a gente é Pós-graduação Que está orientando Esses alunos De graduação Então esses são Os nossos PIBICs e PIBITs Anualmente aberto Pela vice-presidência De pesquisa Com essas bolsas Que são disponibilizadas Pelo CNPq Mais alguma dúvida Podemos seguir Então seria bom Eu ter O CPF Dos alunos PIBIC e PIBIT Colocar eles Como coautores Na publicação Do que participante externo Não seria melhor? Mas você está falando Se você tem o cadastro Se você tem o CPF dele Você vai cadastrar ele Como participante externo E vai vincular ele Como coautor Nessa produção O cadastro de participante externo Lá dentro do cadastro Tem as informações Se ele é coautor Se ele é outro Que significa que ele Participa de um projeto De pesquisa Se ele é Coorientador Eu não me lembro Todos os tipos Mas no cadastro De participante externo Ele vai entrar lá Se ele é coautor Se esse PIBIC é coautor Você vai cadastrar ele Como participante externo E vai colocar lá Que ele é coautor E aí vai vincular ele Aqui na produção O participante externo Não é só para a banca Ele tem todas Essas outras Modalidades Não sei se eu posso Chamar de modalidade Tipos de cadastros Com autoria Participação de banca Entendeu, Vanessa? Tá legal Tá legal Obrigada Podemos seguir? Vamos lá Livro Eu quis entrar no livro Porque o seu livro A gente tem mais problemas Com os livros Eu não vou Não vai dar tempo De a gente mostrar os relatórios Eu vou deixar Para a gente ver os relatórios Amanhã Porque eu vou entrar Em um por um Tá? Hoje não vai dar tempo Porque eu tenho que terminar No máximo uma hora A gente precisa Porque minha filha Tem prova Online Então eu não tenho como passar Porque eu tenho que imprimir a prova Levar a prova para ela E a prova dela é um e meia Então uma hora É nosso tempo Então por isso que eu entrei Em produção de livro Porque é a parte Que além Que nos dá mais trabalho Vamos dizer assim De produção bibliográfica Então tem todas essas informações Que já vem no Sucupira Algumas dessas informações E outras A gente tem que mandar Aquela ficha de complementação Que eu compartilhei Que o André compartilhou E é na Enf Nós fizemos Nós utilizamos É uma ficha no Word Que a gente manda Para os docentes Complementarem as informações Que não vem do LATS Ah, por que não vem do LATS? Porque não é comum Para todas as áreas Esse detalhamento para livros Como eu falei Tem áreas que nem avalia Não conta livro Então no LATS Vem informações básicas Aí você tem que encaminhar Para o professor E ele mandar Todos os dados E você vir aqui E vir complementando Quando essa informação Não está completa Lá na parte do filtro Da produção Vai aparecer em vermelhinho Né? Porque essa informação Não está completa Ela está incompleta E aí depois que o professor Complementar Tem a questão do anexo Para a área de saúde coletiva É obrigatório Para que a comissão olhe Para algumas áreas Não é obrigatório E é aqui que eu falei Que você não precisa mais Não tem só a opção mais De anexar o PDF Você pode anexar O Word MP4 As opções estão Estão lá Em um dos boletins Não sei se é o boletim 37 ou o 36 Um desses dois Tá? Você consegue ver Esse detalhamento E aí você Passando dessa parte De detalhamento Né? Nós temos Vamos lá Para contexto Que é onde você vai Vincular Essa produção A uma área A uma linha A um projeto de pesquisa O ideal é que Todas as produções Tenham essa vinculação No nosso programa A gente sempre justifica Por conta do tamanho A gente acaba vinculando Só a produção Dos docentes permanentes E a produção De alguns alunos Né? Mas o ideal É que todas as produções Estejam vinculadas Né? Mas isso é o mundo Ideal Como eu falei Livros é isso Deixa eu E tem o cadastro De produção técnica Que eu não vou entrar também Mas que é um cadastro Né? Que também exige De uma complementação Que é necessário Eu entrei em contato Com a CAPES Porque surgiu Essa dúvida Surgiu esse ruído Falaram que Para 2020 A gente ia ter que Complementar Todas as produções técnicas Referente a cada área Que estava Entre as 12 Por exemplo Na área de saúde coletiva Das 21 Foram elencadas as 12 Né? Que a gente teria que Complementar tudo Isso não é real Isso não é verdade Eu fiz essa consulta Ao coordenador de área Pelo menos na saúde coletiva Está lembrando Que tem coisas Que são específicas Da área Se mantém a orientação Do quadriênio Orientação que foi dada Para 2017 a 2019 Que a gente só vai ter Que complementar A produção técnica Que estiver Que for escolhida Para o módulo em destaque Lembrando que O módulo em destaque Só sai em abril Mas essa complementação Tem que ser feita agora Então é algo Que já tem que se pensar E já tem que se organizar E complementar Para agora O módulo em destaque Vai substituir As produções Mais relevantes Ele vai ser muito mais amplo Então, por exemplo Todas as 5 produções Mais relevantes Então técnica e bibliográfica Eu complementei todas elas 2017, 2018 e 2019 E as produções Que os professores Elencaram como Uma das 4 mais relevantes Deles Produção individual Se ele encaminhou Alguma produção técnica Eu complementei Essa produção também Porque vai estar No módulo em destaque Então é importante Ressaltar essa questão Você vai dizer assim Caramba Mas nós não fizemos Essa coleta ainda Nós não sabemos Se vai ter alguma produção Em destaque Dependendo do montante É pedir para o professor Escolher uma outra Professor Essa produção De produção técnica Não tem complementar Se eu poderia escolher Uma outra De 2020 Ou substituir Por uma produção Biográfica Porque você não vai ter Como complementar Então eu entendo Que se você escolher Uma produção de destaque Técnica Que você não tem Complementar Você está jogando Contra o programa Que vai ser visto De forma ruim Para avaliação Então Só reforçando Essa informação Sobre a produção Técnica Eu vou entrar Aqui na importação Só para A importação Lembrando Que a gente não importa A produção docente Nem de egresso Como eu mostrei A gente cadastra Normalmente Mas a produção docente A gente tem Existe essa ferramenta aqui Importar a produção intelectual E o Ailton Está lá arduamente Importando A produção Dos nossos docentes Eu vou escolher aqui Qualquer um Só para mostrar Para vocês Aqui você consegue Ver o látice Do professor Dá para você clicar aqui E vai direto No látice do docente Aqui é para você Importar a produção Esse campo Quando você estiver Fazendo Se tiver dúvida Dá uma olhada No tutorial Porque ele está Bem Bem mastigadinho Sobre essa informação Porque Deixa eu tirar Daqui Porque eu não estou vendo Porque provavelmente Eu não vou ter nada Para importar Porque o Ailton Já está importando A gente vai fazer Uma outra importação Ano que vem Está vendo Como eu não tenho Nada para importar Ele aparece aqui Verdinho Se eu tivesse Alguma coisa Para importar Ia aparecer Importar Essa ferramenta aqui Importar E aí eu ia clicar Na importação E ele ia me aparecer A relação Dos Todos Dos coautores Que estão nessa produção Se o coautor Já estiver vinculado No sucupira Ele aparece ok Se não estiver vinculado Você tem que clicar Em cada um Para ir vinculando Quando você clica Nessa vinculação Às vezes acontece O sistema Vai buscar Na base nacional Vai buscar Em todo O sucupira Todos os programas Do Brasil Mas às vezes Acontece Daquela pessoa Não ter cadastro Em nenhum programa De pós-graduação Aí mais abaixo Ele te dá Uma opção De uma busca Mais avançada E no fim Se ele não encontra Ele te dá a opção De você vincular Ele como coautor Sem precisar Que você saia Desse módulo Ele te deixa Vincular Como coautor Como ele também Permite que você Cadastre Você Ah foi no Siga Encontrei o CPF dele Encontrei o dado dele Você também pode De dentro da produção Cadastrar ele Em participante externo Eu não tenho O que mostrar para vocês Porque eu não tenho Nenhuma produção Para migrar Mas quando vocês Estiverem fazendo Se tiver alguma dúvida Pode fazer o contato Mas no tutorial Lá está bem explicadinho Essa informação Não sei se alguém Quer acrescentar alguma coisa Tem alguma dúvida Sobre essa parte Da importação Que é uma parte Chata de vocês Eu tenho Eu sempre tenho Ailton Pode falar Depois da Vanísia Acho que o Ailton Também queria falar Então Quando eu faço isso Pergunta se Se é uma publicação Com vários autores Se eu quero importar Todos Ou só O autor principal Eu tenho Sempre pedindo Para colocar Todos os autores Qual o caso Que eu O que eu faço Eu estou certa Estou errada Não, você está certa O ideal É que a gente Não utilize Essa ferramenta De Eu esqueci o nome Agora que aparece Grande colaboração Que aparece Você só quer Vincular O primeiro autor Eu já utilizei Essa ferramenta Utilizei Em que situação? Num artigo Que veio 50 autores 50 coautores Eu mandei É bom Então quando vem Tudo assim Só o último Sobrenome Tipo Silva É ponto P ponto Aí você fala O que que é Lascou Aí o que que eu fiz Nessas situações Que foram bem pontuais Eu Eu mandei Uma mensagem Perguntando Se naquela produção Tinha algum docente Do programa Ou se tinha Algum aluno Ou egresso Se tivesse Para que ele Por favor Me informasse O nome Porque que eu ia fazer Eu ia escolher Essa opção De grande colaboração Porque são cinco São cinco Eram 50 E aí Ia fazer dessa forma E depois eu ia lá Manualmente Na produção Lá na parte De produção intelectual Procurar pelo título Ia localizar Essa produção E incluir Esses alunos Esses egressos Esses docentes Manualmente Porque aí Eu não perderia Essa informação Mas ele me informou Que não tinha ninguém Que era só com pessoas Externas ao programa Eu deixei dessa forma Ok Tá bom Obrigada Mais alguma dúvida Sobre esse campo? Monique Fala eu acho É não O Ailton Que queria Tirar uma Queria falar E a Zaira Pede pra lembrar Aqui ó Que a pesquisa Não deve constar Nenhum acento gráfico É então O que eu queria falar Era o cuidado Nessa importação É porque às vezes Você já tem Uma publicação Que ela já foi importada Antes E ela Mais uma vez Ela aparece aí Como uma duplicidade E às vezes Aquilo que já foi importado Antes Ele já foi preenchido Já tem dados Né Um livro Por exemplo Que já foi acrescentado Muitas informações E se você importar Mais uma vez Ele vai substituir Tudo aquilo Que já foi feito Né Então muita coisa Pode ser perdida Numa importação Em duplicidade Né Que tá bem Completo Era isso que eu queria falar Perfeito Ailton Ailton Eu tenho sofrido Muito com essa Na importação E isso é muito comum De acontecer Ficou ruim Ficou ruim o som Sua voz Não tá saindo não Vivi Vivi A gente sabe Que você tá aí A gente sabe Que você tá aí Mas a gente Não te escuta Tá Agora eu até te vejo Não Tá muito baixo E tipo Rádio Vai digitar no chat Vou dar uma sequência aqui Você consegue compartilhar A tela aí? Se não Eu logo aqui de novo Quer fechar a sua câmera E tentar falar? Tá ruim ainda, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa! Tô te ouvindo Tô te ouvindo Gente, é maluco Esse computador Tô te ouvindo bem Só ferrengue Então foi Eu não consigo É... Aqui eu não consigo Aí, André Tem que arrumar Um computador Pra viver, André Coitado do André Patrocínio CGE Gente, mas isso é culpa Gente, mas isso é culpa minha O pessoal da Ensp Aqui é ruim de jogo Porque aqui na presidência Permitiram que a gente Trouxesse o computador De trabalho pra casa O pessoal da Ensp Não deixa? Deixa sim No FF aconteceu também Mas a gente tem Um equipamento Ilimitado, né? No caso Não, liberaram, gente Eu que não quis Eu tenho uma filha De dois anos Que ela é terrível Pra ela jogar o computador No chão e quebrar Não tem dinheiro, não É um custo Então eu preferi Ficar com esse aqui Porque eu tava com Um computador muito bom Só que por conta Dela também Eu derramei Um copo de suco No computador Então eu tô com Esse reserva, entendeu? Eu tapifado Tá parado Eu tenho que resolver Essa pendenga aí Deixa quieta Então vamos seguir Vamos lá, Vivi Então assim Eu não consigo mostrar Pra vocês por aqui Mas isso que o Ailton Tava falando Sobre a questão Das repetições Acontece também De ele mostrar Pra você É isso Você tem como ver Pela lupa O que que tá no sucupira O que que ele tá pedindo Pra você migrar Mas às vezes Aparece em laranja Ou em rosa, claro, né? Que essa produção Tá Autores que estão aqui agora Que você tá tentando migrar Não estão lá dentro do sucupira E aí você tem duas opções Migrar novamente Substituir essa produção Ou fazer um print da tela Ir lá e cadastrar manualmente Incluindo esses Esses coautores Que não estão aparecendo aqui Pra você Que não estavam Não estavam já cadastrados E que estão aparecendo agora Pra você fazer a migração Isso também é uma coisa Que acontece muito Já aconteceu comigo também De vir tudo trocado Por exemplo Eu, Monique e André Publicamos um artigo E aí o CPF da Monique E do André Tava trocado dentro Da tela ali E eu não tava conseguindo importar Aí eu tive que sair E aí quando eu voltei Tava arrumado No sucupira Problemas de sistemas, né? Você não entende Por que isso acontece Então assim Nessa parte de importação Dá muito problema Já aconteceu De eu perceber Que a gente migrou E lá no látice do professor E tá faltando Uma produção Que tá no látice E não tá aqui E aí eu entrei em contato Com a Capes E a Capes Corrigiu um erro Que era um erro Que tava acontecendo Pra todo mundo Eles conseguiram identificar O período Que aquele erro Tava acontecendo Entendeu? Pra migrar Então assim Tem muitos problemas Ainda na importação E aí vira e mexe Você pega uma coisa ou outra Mas é o recurso Que a gente tem O recurso que a gente tem Pra poder tentar cadastrar A informação Da melhor forma possível Mais alguma dúvida? Então eu vou deixar Pra amanhã Os relatórios E a verificação de erros Falar um pouco mais Sobre essa verificação de erros Sobre os erros Que acontecem muito Na verificação Que às vezes não é nada Às vezes acontece Você Tá lá As produções redondas Tudo bonitinho Aí aparece um artigo Lá na verificação de erros Então uma produção Aconteceu muito pra gente Acho que com todos Produção técnica Tá aparecendo Na verificação de erros É porque Idioma Eu perguntei Kenia Pra que que eu preciso Colocar o idioma De uma produção técnica? Ela falou Não Viviane É que a comissão Analisa a internacionalização Dessa produção técnica também Aí por isso que agora Idioma é um dado obrigatório Porque não era obrigatório Então vai aparecer Uma lista de produções técnicas Porque no LAT Não é obrigatório De que você tem Que colocar o idioma Volume Se o professor Não informar No LAT O volume Aparece na verificação De erro Aí você tem que ir lá Colocar um volume Na produção E assim vai Tem alguns erros Que às vezes Acontecem De muitos Muitos erros Na grande maioria É na produção Né? Que você tem que corrigir Eu não sei se alguém Lembra de mais algum erro comum A Hilton Ou mais alguém Para os novos Não desesperarem Quando gerar lá Quando gerar lá E aparecer a listinha E é isso Eu acho que Se no todo Se ninguém quiser mais Complementar nada A gente Encerra por aqui E vou deixar Os relatórios E a verificação De erros Para amanhã Mas vocês podem Ir se deliciando Abrindo os relatórios Vendo o que Porque assim O Sucupira Esse ano De 2020 Teve muitas melhorias De relatórios Então assim Tem relatórios Maravilhosos Principalmente No cadastro docente Relatório de conferência Vem tudo Tudo Vem até Bolsa de produtividade Já vem ali Não precisa você ir lá No cadastro docente E olhar Né? Para saber Quem são os bolsos Já vem nesse relatório Vem o código do LATIS Por conta daquela coisa Às vezes a gente precisa Do código Para extração Das informações Do LATIS Quem usa O E-LATIS Para isso O E-LATIS Já vem o código Vem o quantitativo Das orientações Até de orientações externas E co-orientações Já vem lá Então tem várias informações Tem vários relatórios novos Vocês podem entrar lá E se divertirem E verem o que pode Ser útil Para o seu trabalho No dia a dia De acompanhamento de aluno De acompanhamento do programa Tá gente? Da minha parte é isso Alguém tem alguma dúvida Alguma colocação Alguma questão? Não? Eu acho que Amanhã Amanhã Você vai falar Sobre As cinco melhores Produções Conforme Quais que a gente Deve escolher Sim Tem um ofício Que chegou De 24 de novembro Também Que eu vou falar Dele amanhã Sobre essa questão Da produção Mais alguma dúvida Gente? Não Obrigada Só agradecer Pela paciência De vocês Das nossas dúvidas É um prazer Assim Imagina Estamos aqui Para isso É um prazer E é muito gratificante Essa troca É maravilhosa Porque a gente aprende A gente A gente cresce A gente está sempre trocando É super importante Vou abrir aqui a câmera Para dar um tchau E é isso Boa tarde Para todo mundo Até amanhã Tchau Até amanhã Obrigada Tchau gente Obrigada Até amanhã Ai vamos almoçar Tchau Andresito Tchau Monique Tchau gente Tchau Beijo Beijo gente Bom descanso Ritinha Mostra a cara aí Depois amanhã É Estou te vendo aqui Para a gente dar um oi Dar um beijo Matar saudade Amanhã eu mostro Amanhã eu mostro Beijo Obrigada meninas Tchau 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 Seja bem vinda Obrigada amor Bem vinda de volta A volta dos que não foram Vivi se puder Depois tenta falar com a Kenny Aquela dúvida da Paula A história dos cinco anos A história dos cinco anos Se é cinco anos Se não é cinco anos Ou a Monique Eu não adianto falar com ela Que ela não me responde Ela me ignora Eu vou ligar para ela Porque eu acho que isso é melhor ligar Do que Do que mandar mensagem Aquela dúvida dos egressos É da Paula Aquela história de que era cinco anos Mas que vocês acharam 2013 ainda Vou ligar para ela agora A tarde E aí eu já esclareço amanhã Já trago essa resposta Para amanhã Boa prova lá para a sua filhota Tá Ai obrigada Um beijo Tchau gente Segundo round Vou pegar aqui Trabalho final de disciplina agora Beijo gente É isso aí Vai acabar Falta pouco Senão não vira egresso O primeiro ano Se não não vira egresso Depois melhora Tipo isso Só piora Para Beijo gente Tchau Beijo Tchau tchau Yeah Tá mandando eu Ferrar Tá aqui